Música Boa tarde a todos, queria dar as boas-vindas para o professor André Reis Bovaes, da UERJ, do Rio de Janeiro, em Baracanã, com a aula de hoje é História da Cartografia e Cartografia Popular na Segunda Guerra Mundial, Caminho de Pesquisa. Muito bem. Muito bom, e obrigado. Espero que eu fosse. É bom que fale aqui, para poder gravar isso. Bom, gente, boa tarde. Não sei como é que está, não sei como é que está, não sei como é que está, não sei como é que está. Na realidade, hoje eu trouxe para a gente conversar aqui vários temas que eu estou trabalhando mais na atualidade. Eu fiquei na dúvida se eu trazia uma coisa um pouco mais empírica de pesquisa que eu tenho feito, ou se eu trazia uma discussão um pouco mais abrangente. Eu optei um pouco pelos dois caminhos, então, por isso que está aí o caminho de pesquisa, falar um pouco mais da história da cartografia, algumas concepções para a gente compartilhar, e espero que seja um diálogo mesmo, vou ficar aqui falando sozinho, pensar um pouco como é que vocês me ajudam a pensar na história da cartografia, e depois falar mais de um objeto de pesquisa que eu tenho trabalhado, que é cartografia popular. Então, como que uma coisa influencia a outra, ou seja, como que concepções sobre a história da cartografia influenciam o caminho de pesquisa para se estudar a cartografia popular na Segunda Guerra Mundial. É isso que eu queria fazer, assim, que a gente vai dialogando. Bom, não posso começar sem falar que, enfim, estou do meu lugar de fala, estou do mundo da UERJ, e toda essa crise que a gente está vivendo, então, toda fala que eu tenho feito ultimamente, eu tenho começado com esse ponto também, dizendo que da dificuldade de ter passado esse ano como pesquisador, com salários atrasados, agora no momento estamos de novo com três meses de salário atrasado, 13º ano passado, então, de fato, é o contexto que a gente está produzindo da nossa ciência nesse momento, num lugar bem específico, né, a gente sabe que, enfim, hoje, não sei se vocês viram, mas saiu uma operação da Polícia Federal que está lá atrás do CIRANI, da máfia do ônibus, dos bilhões todos que foram solapeados aí do Estado, então, realmente não é crise, é roubo, a gente não pode bancar o discurso da crise, tem que estar junto aí com essa resistência, assim, mas a hora da ciência resistir também junto, né, todos esses espaços. Bom, como eu estava dizendo, eu vou percorrer um pouco esse caminho, né, falar, eu ousei começar com coisas um pouco mais abrangente para depois ir afunilando a minha fala, essa é a perspectiva, então, tem uma certa ousadia aqui de querer discutir tempo com os historiadores, mas aí vocês me corrigem, problematizem, a ideia também é de começar conversando com vocês sobre as noções de tempo dentro da história da cartografia, e começar por aí. Depois falar de algumas abordagens e tendências, né, que tem permeado aí no trabalho na história da cartografia para finalmente chegar na cartografia popular na Segunda Guerra Mundial. Quero não fazer um caminho muito sedimentado, muito fechado aqui, ou seja, eu trouxe bastante coisa também para ver o que interessa no debate aí, para a gente conversar, e aí eu vou direcionando um pouco mais, posso pular algumas partes, voltar, não tem problema, eu não quero ficar preso a essa proposta não, mas essa foi a proposta inicial que eu pensei para a gente conversar. Então, queria começar, como eu disse, é uma discussão muito abrangente, mas pensando nas próprias concepções de tempo que a gente tem. Quando a gente pensa em tempo, eu tenho trabalhado bastante com a relação entre imagem e geografia, eu fiquei, qual a primeira imagem que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de tempo? É lógico. É lógico? O que mais? Que imagem vem quando a gente pensa no tempo? É lógico? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas geralmente, na história da ciência, a gente representa o tempo muitas vezes, coloquei aqui como uma linha, e claro que tem várias possibilidades, mas é curioso como a gente tende a pensar no tempo como uma linha quando a gente vai representar ele e pensar nas passagens, em fases. Então, claro, a ampuleta também é uma boa, a maior pessoa mais na passagem do tempo mesmo. E claro, podem ser várias imagens, assim. Mas é curioso como majoritariamente, se a gente colocar no Google, ou se a gente for fazer uma pesquisa de handbooks ou de readers sobre a história da cartografia, geralmente o tempo é representado a partir de uma linha. Peguei um pouco de algumas coisas que tem, tanto na internet como nesses handbooks, para pensar sobre como é que a história da cartografia representa o tempo. E tenho concluído que a questão da linha está lá muito presente. Então, a gente vê uma linha do tempo aí bem clássica, né? Vindo da cartografia anciã, passando pela Idade Média, Renascimento, mapas modernas, até chegar no Google Maps e outras coisas que a gente teria hoje em dia. Essa é uma concepção de tempo bastante clássica, mas bastante útil, de certa forma. A gente não vai parar de usar uma noção de tempo mais linear dentro da história, não só da cartografia, da história geral, acho. Enfim, até ouvir vocês nesse sentido. Mas a gente sabe que ele tem uma série de alimentações, nessa perspectiva temporal. A gente sabe que traz uma perspectiva essencialista, ou seja, parece que o mapa sempre existiu, sempre foi o mapa, né? Então a gente pega a ideia de cartografia de hoje e joga lá para trás e pensa o primeiro mapa, mas eu já chamo de mapa uma concepção do que é hoje em dia, uma coisa que está lá atrás, uma argila na Babilônia. E aí eu trago essa concepção de mapa para dentro daquilo. Essa perspectiva essencialista é muito clara aí. Mas também ela é bastante segmentada no sentido de que os períodos também não se entrelaçam muito geralmente. Eu estou sempre preocupado quando acaba um período e quando começa o outro. E muito focado geralmente em objetos e personagens particulares. Então eu vou contar essa história da cartografia a partir de uma série de objetos, uma série de mapas. Um mapa da Babilônia, um mapa do Renascimento, um mapa T.O. na Idade Média. E geralmente quem produziu aquele mapa. A linha do tempo ela tende a valorizar muito menos os processos, até interessante, estava falando da antessala do mapa, ou seja, não mergulho muito no processo e pega já o produto, né? Esse mapa que significou uma ruptura com aquele outro e foi o Aninho que fez esse mapa. A gente tem discutido isso muito na história da geografia também, porque é uma forma clássica de se contar a história da geografia. Humboldt, Ritter, e vou embora nos vários... Mesmo que for dicotômico, são sempre personagens que eu vou estar repetindo o tempo inteiro com os mesmos personagens. E é claro que eu tenho várias outras possibilidades de pensar no tempo. E a gente tem debatido essas outras possibilidades de pensar no tempo. Eu trouxe aqui para vocês uma contribuição que eu acho legal para a gente conversar mais à frente, que é esse livro do Rosenberg e do Graffton, que se chama Cartografias do Tempo, que eles tentam fazer um pouco diferentes imagens e mostrar como é que foi construída a noção de linha do tempo. E que alternativas foram silenciadas para se pensar no tempo ao longo da história. Então eles vão trabalhar com uma série de possibilidades de representação do tempo. E pensar que questões epistemológicas trazem para a gente olhar o tempo de uma outra forma. É claro que quando eu coloco aquela linha, eu estou trazendo a ideia de que os mapas têm uma história única, uma história universal dos mapas. Eu posso ter outras formas de representação. O tempo eles trazem no livro deles, eu recomendo dar uma olhada lá, várias formas de representação. E desde círculos, eles brincam com... Eu adoro aquela ali da árvore também, né? Se pensar em que ele conta o Manuel, a árvore, são anos que vão sendo feitos ali naquelas rodelas e tal. Pensar também na... A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de autores que representavam a própria narrativa, narrativa de um romance, por exemplo. A narrativa dos personagens, a partir de linhas, né? Aquilo é um autor que escreveu um romance, aquilo é a trajetória de cada personagem dentro do tempo da narrativa, né? Então, a hora que o personagem cai, a hora que o personagem se enrola, a hora que o personagem... Então, ele está o tempo inteiro podendo representar o tempo de várias outras formas. E aí, árvore genealógica, várias possibilidades. Aqui, eu estou um pouco inspirado, já vou passar desse momento, será mais uma provocação inicial do que eu ia realmente falar. Mas eu não resisti também trazer, que a gente debateu lá no Congresso de História da Cartografia há pouco tempo. Estou um pouco inspirado pela ideia de coexistência também. Isso teve um impacto muito grande na história da cartografia, ou seja, vários historiadores da cartografia estão preocupados em entender a história da cartografia, não como um processo evolutivo, de que eu vou passando de um mapa para o outro até chegar num mapa mais preciso, mais normativo, né? Mas eu pensar na história da cartografia a partir de uma junção de diferentes modos cartográficos. Isso, coloquei aí, essa imagem estava no artigo do Matthew Zedner, que se chama Cartografia Sem Progresso, ele fez em 1992. Mas ele está lá preocupado justamente com essa questão, né? Como que eu construo uma cartografia sem pensar na ideia de progresso. E ele diz que essa imagem de um outro artigo que tenta representar é um evento específico, né? De violência entre os camponeses, mas pegando várias questões, mostrando assim, entrelaçamento de temporalidade no mesmo evento. E ele diz que ele está inspirado por essa possibilidade. É claro que uma das inspirações dele, que eu tenho tentado trabalhar um pouco também, vem da história da arte. Ou seja, a história da arte, ela muitas vezes foi contada da mesma forma que a história da cartografia. Ou seja, ah, fulaninho desenhava dessa forma o outro, daí melhorou um pouquinho o jeito de desenhar a mão, ah, Michelangelo maravilhoso, conseguiu desenhar e cada vez mais se aproximando de uma verossimilhança, né? Como se o objetivo da arte fosse estar mais próximo da verossimilhança. A gente sabe que na história da arte tem vários contra-exemplos. Só para exemplificar mesmo, depois eu volto para isso aqui, mas um dos autores que eu tenho trabalhando bastante é o Arbor que ele, dentro da história da arte, tentou brincar com essa perspectiva de tempos anacrônicos, tempos coexistentes, tempos que estão convivendo. E ele desenvolveu essa metodologia, eu acho que não é muita novidade, mas o Didi Ruberman, o historiador da arte, tem trabalhado muito com o Arbor. E ele desenvolveu essa metodologia de juntar imagens de tempos experienciados e criar relações anacrônicas entre imagens no atlas do mimozinho dele. E aí, a partir desse atlas, ele desenvolveu essa metodologia de não contar a história da arte a partir de uma sucessão de imagens que substituem umas às outras, mas sobre a sobreposição de imagens. E contou uma história da arte a partir das imagens, né? No atlas dele. Essa metodologia tem sido usada, inclusive, estava em São Paulo a semana, acabei de ver a exposição nova do Didi Ruberman, que não vem para o Rio de Janeiro, que faz super triste, mas é bem legal, chama Levantes, né? Ele sobrepõe, com base no Arbor, imagens de resistência em vários momentos e em várias situações diferentes no mundo. Então, ele consegue colocar uma resistência de ontem, uma resistência na Idade Média e brincar com a conexão entre imagens anacrônicas. Esse é um pouco da metodologia dele. E é claro que ele vai pensar em outras formas de tempo. Eu só coloquei isso de provocação para a gente pensar nas várias metáforas, né? Segundo o Didi Ruberman, o Arbor, que a gente pode encontrar várias metáforas de tempo. Um tempo como um sismógrafo, um historiador seria um sismógrafo que sente ruídos que, de repente, desaparecem, mas voltam. Então, as formas na história da arte, elas podem desaparecer, reaparecer, ficarem adormecidas, reaparecer um pouco mais para frente. Isso tem influenciado muito na minha forma de ver as formas na história da cartografia também, né? Então, um sismógrafo, um eterno retorno aí, ou retornos sistemáticos. Esse é um desenho que o Arbor usa, mas que é um desenho do Nietzsche, né? Pensando nessa perspectiva genealógica do Nietzsche. Então, está o tempo inteiro, um tempo quebradiço e com muitos retornos, né? As formas não são abandonadas, elas voltam o tempo todo. A ideia de árvore genealógica que não tem o mesmo princípio, não chega no mesmo fim. Você pode ter vários fins possíveis, depende do caminho que você seguir dentro da árvore. Não tem uma perspectiva teleológica que vai estar lá no fim, você já sabe onde você vai chegar. São vários fins possíveis. E o Arbor também falava muito, esses dois desenhos são do Arbor, né? O anterior. E esse também falava muito também da coexistência de tempos, que é algo que eu queria pensar um pouco mais para frente. Mas esse desenho dele está representando aí uma caminhada que ele fez nos Estados Unidos. E ele escreveu sobre esse desenho falando da coexistência do tempo geológico, de formação do relevo e os minutos que ele andava durante esse relevo. Então, como é que essas temporalidades estão coexistindo numa mesma imagem, na mesma experiência que ele estava tendo lá. Bom, era só mais uma brincadeira para a gente pensar. Eu tenho feito essas brincadeiras por quê, né? Por que isso é importante para mim? Por que ler o Arbor foi importante? Por que eu vou voltar a ele lá no final? Porque, de certa forma, a cartografia popular que eu tenho trabalhado, ela é uma cartografia que não se encaixa muito bem nesse modelo evolutivo de cartografia. Na hora de colocar ela lá dentro, por isso que eu não apresentava o meu trabalho, eu falei, ah, mas não chama isso de mapa, né? Chama isso de outra coisa, porque isso não está dentro da história evolutiva dos mapas. E cada vez mais eu fui percebendo como que os mapas populares, no caso eu comecei trabalhando com mapa na imprensa, mas também os mapas geopolíticos, também os mapas escolares, também os mapas turísticos, muitos nichos cartográficos, eles fazem um retorno a práticas cartográficas anteriores, né? Que não se encaixam numa perspectiva de uma evolução. E aí uma vez eu achei essa citação do John Wright, que era presidente da Associação Americana de Geógrafos, em 1942, imagino. Ele está vendo aí uma associação entre os mapas medievais, né? Que eram adornados com castelos, monstros, navios e coisas assim, com os mapas, com os símbolos pictóricos utilizados hoje em dia. Claro que hoje em dia dele é em 1942, né? Que tem certamente certas vantagens, especialmente para o uso popular. O John Wright está usando, está olhando justamente para o tipo de cartografia que eu vou trabalhar aqui hoje, que está olhando para os mapas na imprensa americana, para os mapas populares feitos para entender a guerra, e está lembrando dos mapas medievais que ele estudava. Isso me trouxe um pouco da perspectiva mais anacrônica do que o Warburg traz para a gente. Ou seja, eu posso fazer uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira mesmo, mas assim como o Warburg fez o Atlas dele, podia brincar com práticas cartográficas que estavam presentes na Idade Média e que não morreram. Antigamente os mapas tinham símbolos pictóricos, não. Se eu for pegar um mapa de jornal, por exemplo, representando os navios que estavam passando pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, claro, são diferentes, mas podia aqui brincar com o Warburg e pensar em conexões entre práticas cartográficas. Tanto pensar em símbolos pictóricos, pensar em visão, perspectiva oblíqua, por exemplo. Na história da cartografia a gente está o tempo todo pensando que, até como a gente ensina geografia na escola, primeiro ensina perspectiva oblíqua para o aluno entender o que é um prédio visto ali, que é mais próximo da experiência dele, e depois eu verticalizo a visão cartográfica assim, um prédio ou um quadrado, um retângulo. Mas sempre uma coisa serve para chegar na outra. Eu nunca penso na utilidade na aplicação per se de uma perspectiva oblíqua, que poderia também ser usada em uma prática cartográfica que continua. Aqui eu estou fazendo essa brincadeira entre mapas, aqui o mapa de 1500, Jacopo de Bárbara, super famoso, e o mapa de 1941 publicado no jornal à noite, que eu vou voltar a esse jornal porque eu tenho trabalhado um pouquinho mais recentemente com ele. Então, aqui a noite representando de luz além, mas ao mesmo tempo a prática cartográfica de usar a perspectiva oblíqua não acabou, ela está presente ali e está continuando de alguma forma. A mesma coisa a perspectiva decorativa, vocês já entenderam o argumento, mas essa ideia de fazer uma comparação, vou fazer essa brincadeira agora lá no Congresso de História da Cartografia que tem aqui em Belo Horizonte, de fazer aproximações para ver um pouco a reação dos mapas medievais com os mapas jornalísticos, que é uma sugestão que o John White estava dando lá em 1942, sobre essas possibilidades. Aqui é a decoração, um mapa em inglês mostrando o Caribe e como é que um jornal pode querer se reapropriar dessas práticas decorativas e para poder falar dos piratas antigos. Então, a minha ideia é colocar essas práticas dentro da história da cartografia, não entender que elas foram sendo abandonadas ao longo do tempo, o que interessa é estudar a história da precisão. A história da cartografia não é igual à história da precisão, a história da precisão é uma das histórias possíveis, importante, fundamental, mas é uma das histórias possíveis. Bom, com isso eu queria chegar para a gente conversar sobre algumas tendências na história da cartografia. Eu pensei assim, estou trabalhando agora, engraçado, porque geralmente eu identificava três tendências. É claro que toda tendência que a gente identifica é arbitrário, é problemático, é para ser desconstruído, questionado, mas também pode ser didático para o nosso debate. Isso que eu tentei fazer de forma mais ampla. E geralmente eu trabalhava com essas três tendências, a perspectiva mais evolutiva na história da cartografia, que eu já coloquei aqui, um modelo mais comunicativo dentro da cartografia, eu queria falar um pouquinho sobre ele, um interpretativo, que era onde eu parava, e agora eu tenho uma perspectiva da rematerialização, que eu acho que talvez tenha uma troca com a história da ciência, que eu acho que tenha uma troca com o trabalho da Moema, com algumas perspectivas que estão sendo incorporadas, inclusive tenho a impressão de, até aqui no mais, como um legal importante, com a questão dos instrumentos, com várias questões que eu queria colocar um pouco mais para frente. tudo bem? Me parem em qualquer coisa, senão eu vou engatando aqui também, qualquer pergunta aí podem me parar. Mas eu acho que para vocês, eu posso passar mais fluido por essa parte um pouco mais teórica, e quando eu chegar nos exemplos, talvez isso fique um pouco mais claro. Bom, a perspectiva evolutiva, acho que todo mundo já entendeu, como eu falei daqui da linha do tempo, é uma forma normativa de se contar a história dos mapas, mesmo que eu tenha vários pontos de chegada, ou seja, mesmo que eu respeite mapas figurativos, mapas astronômicos, eu tenho essa ideia de um ponto de partida comum, eu tenho essa ideia de um tronco central para a história dos mapas, e essa perspectiva de que existe uma história única na história da cartografia. Essa é a forma mais clássica, eu vou falar um pouco do Brian Halley mais para frente, mas o Halley identifica isso na monografia dele de 1980, ele faz um trabalho com vários artigos publicados na Imago Mundi, acho que vocês conhecem a revista mais famosa de história da cartografia, até trouxe um número da Imago Mundi aqui, algumas coisas para a gente circular aí, isso aqui é uma coleção especial que... Ah, então deixa eu voltar para fazer uma propaganda. Isso aqui é uma coleção especial da Imago Mundi, que discutiu aspectos teóricos na história da cartografia em 1992. o Ed Doll, que é um cara que editava os livros do Halley, chamou algumas pessoas depois da morte dele para fazer um debate sobre aspectos teóricos na história da cartografia. E aí, enfim, veio o Matheus Edwin, Cristian Jacob e a Catherine Muglano Smith, fizeram esse debate no Congresso Internacional de História da Cartografia, e aí foi publicado em 96 na Imago Mundi. E aí, até interessante, eu tinha colocado aqui... Pulei, então aproveito para voltar logo, senão depois eu não volto mais. Rapidamente. Eu tinha colocado aqui que o... Essa foi a publicação que eu trouxe para vocês em 96, a publicação que deu todo um debate, porque justamente o Matheus Edwin tinha acabado de escrever o Cartografia Sem Progresso. Então foi o primeiro Congresso que eles foram debater mais fortemente essas ideias, e também podendo criticar as ideias do Halley. Ele tinha acabado de morrer, então tinha uma certa possibilidade de crítica, de debate sobre isso. E aí foi legal que no Congresso agora de Belo Horizonte a gente teve a possibilidade de revisitar esse debate 22 anos depois. E o Matheus não quis participar, mas a gente fez uma mesa lá, eu, a Carly e o Jorn. Foi bem legal, assim, revisitando esses textos 22 anos depois, e trazendo um pouco, e também traduzindo eles. Era essa minha propaganda que a gente conseguiu traduzir esses textos para a revista Espaço Cultura, que vai estar, até o mês que vem, vai estar online, para quem quiser pegar o texto do Matheus sobre aspectos teóricos na história da cartografia. E que é um texto que tem um argumento que eu acho bem interessante, assim, porque, com, sei lá, o número 39, tem um argumento de que não adianta a gente querer ser... Existe um debate, claro, que a gente viu lá em Belo Horizonte, agora, de teoria ou contra-teoria. O argumento do Matheus é que é impossível não ser teórico, né? Todo trabalho empírico, ele tem um fundo teórico. Mesmo que você queira mergulhar na empiria, você vai ter a pergunta que você faz para o seu mapa. Isso que eu queria até chegar aqui no final, sem fazer uma atividade, como eu vou dizer, mas que pergunta você escolhe para fazer para o seu mapa? Isso aí, não tem como você fugir da teoria. Falar, eu sou empírico. É curioso que o Congresso é claramente você ver essa divisão. Pessoas que querem discutir se aquele mapa é de 1532 ou 1538 e uma vírgulazinha no mapa, super interessante, conhecimento absurdo, que eu acho que a gente ganha muito. Até voltar isso no final, né? Como é que o mapa foi impresso? Qual o tamanho da madeira que imprimiu o mapa? Coisas super interessantes. Mas, ao mesmo tempo, não se pode partir do pressuposto que esse tipo de pergunta não tem teoria dentro dela. Então, volto a isso daqui a pouco. E vai estar lá o número 39, se tudo der certo, até o final desse mês. E tem toda uma abertura do Eddor, e depois os três artigos que estão aqui na Imago Monde traduzidos. Acho que não consegui traduzir. O Daniel que fez a tradução. O Daniel que fez a tradução. Ele já está traduzindo outra coisa. Mas, bom, gente, eu estava falando um pouco dessa perspectiva evolutiva, acho que todo mundo já entendeu, mas é muito curioso como até autores que vão depois fazer parte da cartografia crítica também muitas vezes caíram nessa abordagem que tenta pensar, por exemplo, na evolução das formas de símbolo. Aqui, no caso, é o próprio Dennis Woods, que depois vai ser um dos grandes expoentes da cartografia crítica. Ele está fazendo justamente essa perspectiva de que é uma evolução das formas de se representar o relevo nos mapas. Até curioso, porque nos encontros do grupo muitas vezes a gente discutiu se era curva de rígula, se era rachura, se era assombreamento, ou seja, como é que as montanhas são representadas nos mapas. Acho que tem uma abordagem que é interessante a gente olhar mais pontualmente, formas de representação do relevo. Mas ele colocou aqui, ele faz um trabalho com psicologia, então ele está comparando a alfabetização cartográfica com a evolução das formas de representação do relevo ao longo do tempo. Então ele está aqui, uma criança vai representar um símbolo pictórico aleatório, e quanto mais educação cartográfica você tiver, você vai chegando perto da curva de nível aqui embaixo. Então, assim como o povo lá da Mesopotâmia representava uma montanha é o deus e tal, ele mostrava uma máscara ali no primeiro. Então, nos mapas antigos podia se colocar uma máscara e aquilo representava montanha. E aí você vai tendo várias formas de apresentação com pedrinhas, você vê que na Idade Média entra uma perspectiva cada vez mais pictórica, que tem muita relação entre cartografia e arte, a gente vê muitos mapas antigos onde o sombreamento é algo fundamental para representar a montanha, ver lá as sombras, até chegar nas rachuras específicas, muito comuns nos mapas militares do século XVIII, alguns dos XIX também no Brasil aparece, muita força tem lá os mapas da Guerra do Paraguai, alguns, vários não tem curva de nível, são ainda pequenas rachurinhas, até chegar na curva de nível que seria o século XX, e aí chegou na precisão, é curioso como a própria geografia, assim, até os geógrafos têm dificuldade, a gente faz um trabalho com os professores de geografia na escola, e a própria escola não ensina, não chega nesse final da curva de nível, é muito pouco, mas o que a gente quer questionar aqui é como é que essas outras formas continuam sobrevivendo e coexistindo, que não é necessariamente uma substituição, chegamos no século XX e agora a curva de nível. Quem usa curva de nível hoje em dia? Os mapas escolares muito raramente, a gente fez esse trabalho com os professores do município, eles não conseguiam, identifica o topo do morro, identifica onde é que está a nascente do rio, e uma dificuldade imensa de estar vendo aquela terceira dimensão ali, um olho educado já claramente vê que é o topo de morro, sabe que o rio vai estar correndo para lá, de lá para cá, se consegue ver um vale, se o olho não for educado, vai ver. Curioso, a gente conta a história evolutiva, mas pouca gente usa a curva de nível. Muita gente acaba consultando muito mais o mapa de relevo turístico, que vai ser pictórico como na Idade Média, do que pensar nessa coisa que públicos atingem, para que objetivo, são as perguntas que a gente estaria fazendo aí, para os mapas e pensando um pouco nisso. Então, enfim, esse é o modelo evolutivo, que é o modelo mais comum, mais tradicional. É claro que a gente, eu coloquei algumas, só para me facilitar algumas características dele, não precisa perder muito tempo aqui, mas traz essa ideia de progresso, muitos autores criticam essa metáfora do espelho, como se o mapa estivesse cada vez mais se aproximando, e a gente sabe que o mapa vai ser sempre um modelo, qualquer cartógrafo sabe disso. Isso que eu já tinha falado, essa valorização de iniciativas e trajetórios individuais. É curioso como alguns autores falam como que, quando eu conto a história da cartografia dessa forma, a arte vai... A gente sabe que a arte está dentro da cartografia o tempo inteiro, né? Essa dicotomia entre ciência e arte, enfim, a fotografia é arte e a ciência, o cinema é arte e a ciência, e a cartografia também. Mas existe essa narrativa de que a arte vai sendo empurrada para as bordas dos mapas até que ela cai dos mapas, e você não tem mais que sempre separar. Tudo bem, a arte está aqui no decorativo, tem o mapa propriamente dito, e é essa narrativa de que a arte vai sendo expulsa e ela sai do mapa e vira mais objetivo, tendo essas regras novas como referência para poder contar a história da cartografia. Esse tipo de cartografia valorizava muito pouco o observador, entendeu? De alguma forma, o observador não está aqui muito presente, até porque é uma história da evolução, uma história da precisão. A história da precisão, muitas vezes, ela está associada com a história do segredo. Ou seja, o mapa é o que eu boto dentro da gaveta, eu guardo ele, porque ele é um segredo. Quanto mais preciso, mais eu tenho que ter um, eu tenho que esconder ele do outro, né? Porque ele vai saber, você vai saber exatamente onde há fronteira. A partir da década de 50, a gente tem uma certa virada na história da cartografia, que a gente tem muitos cartógrafos pensando mais no usuário, em quem está usando o mapa, e aí nasce o que a gente vai chamar de um modelo comunicativo da cartografia. Esse livro do Robson está ali em 1993, mas a gente sabe que ele é da década de 50, né? Essa é a sexta edição do livro. O livro dos mais famosos, trabalhando com os elementos da cartografia, o Robson inclusive inventou uma projeção, tem uma projeção Robson que é usada na National Geographic. Então, um dos cartógrafos mais famosos dos Estados Unidos, assim, ele tentou sistematizar um pouco essa linguagem. Pensando, influenciado por teorias da comunicação, claro, falou assim, tá, no mapa tem alguém que recebe, ele tem ruído, ele tem um público-alvo, então o mapa não é necessariamente sempre buscando a precisão, ele depende do seu objetivo, depende do que você quer com o mapa. O mapa é um meio de comunicação, e aí ele vai tentar trabalhar um meio de comunicação com menos, ele vai tentar reduzir a quantidade de ruído na comunicação do mapa, esse é o objetivo dele. Daí ter noção dos elementos da cartografia e tal, então sempre inspirado por essa perspectiva comunicacional aí do canal, do signo. Robson fazia nos Estados Unidos e, paralelamente, a gente vê isso na França também, muito influente. Era nos anos 90 então? Não, 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 isso que eu tava falando, nos anos 50. Ah, nos anos 50. É, porque, vai pedir desculpa aí porque tinha que ter o original, mas a gente vê lá a sexta edição, né, então nos anos 50 você tem essa mudança bem clara, tanto nos Estados Unidos quanto na França, a perspectiva de trabalhar o ensino de cartografia e a linguagem cartográfica de uma outra forma, né, e se contar a história da cartografia de uma outra forma. Claro que esses casos aqui não estão preocupados em contar a história dos mapas, isso é importante, tem uma diferença clara. Estão preocupados em usar o mapa e ensinar o uso do mapa melhor, né. Tem que ter o objetivo do mapa ótimo, ou seja, o mapa que vai comunicar com menor quantidade de ruído pra eles. Até, enfim, a Lia, ela fez doutorado com o Robinson. Ela conta que o Robinson falava assim, Ah, mas eu estou fazendo um mapa aqui dessa região de lagos. Aí ele, tá, mas qual lago você vai destacar, né. E aí ela fala, tá, o maior lago. Aí ele, não. É o lago que todo mundo quer visitar. Não adianta se o maior lago é feio. Não é o lago que as pessoas... Depende do objetivo do seu mapa. Você tem que botar o lago que está todo mundo procurando. Não adianta qual o seu critério de seleção, de destaque do lago, né. Então, ele tá preocupado com o observador também. E, assim, uma coisa muito similar acontece com o Bertin, na década de 50 e 60, na França. Ele tá com essa preocupação de ter... de ensinar pras pessoas os elementos do mapa, né. Essa ideia de destrinchar o mapa. Eu vou passar rápido por isso aqui, porque tem uma crítica toda grande a isso, que a gente não vai entrar aqui, mas o Bertin, ele tá justamente preocupado com essa semiologia gráfica do mapa. E eu acho que a gente ganha muito, talvez até nesse debate entre história e geografia, é interessante o quanto que a gente mergulha no mapa, o quanto que a gente vai pro contexto do mapa, o quanto que o mapa circulou e tal, colocando, né, quem pediu o mapa, ou qual a linguagem específica do mapa. E o Bertin aqui, ele tá super preocupado com isso. Você vê que ele coloca lá, bom, o mapa é feito por três elementos. Tem onde correr. Ponto, linha e área. Acabou. E que tipo de ponto eu preciso representar? Que tipo de linha? Que tipo de área? Ou que tipo de fenômeno eu represento com ponto, área e linha? É curioso que na geografia a gente aprende, a gente tem cartografia, mas a gente quase nunca faz essa pergunta pros alunos, né? Ó, eu tenho um fenômeno, como é que você quer representar ele? Isso seria mais próximo a uma cartografia geográfica, ou seja, pra geografia não interessa muito o mapa mudo, ou seja, as bases do mapa, a gente aprende Lase Mute, formas de projeção e tal, mas talvez seja muito mais importante pro aluno pensar formas de representação de um fenômeno. Eu quero representar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, vou colocar isso em pontos, são áreas territoriais, são linhas de conexão, fenômenos que são dificilmente representados com o mapa, mas eu tenho que pensar em exercícios de representação com a linguagem cartográfica, essa linguagem permite esses três pontos, e pensar em vários símbolos de pontos, né? O ponto pode ser pictórico, ele pode ter uma legenda e ser um... Enfim, a gente vai trabalhando com essas coisas aqui também, a área e a linha tem várias outras possibilidades. O que é interessante, o Bertan tem um lado, diremos assim, problemático da busca por um mapa ótimo, o Bertan fala assim, o sonho, que assim como uma criança sabe escrever uma frase independente da sua calibrafia, toda criança vai saber desenhar um mapa independente da sua habilidade artística, e isso no final da época de 50 eu estou falando. Então, o sonho dele é que toda criança fosse alfabetizada no alfabeto que ele criou. Era curioso, sem elogia grávida que ele criou um alfabeto, queria que todo mundo ensinasse aquele alfabeto. Mas o interessante é que começam vários testes, a cartografia se liberta um pouco daquela perspectiva normativa já aqui. Você vê o Bertan brincando, por exemplo, com a evolução da demografia na Europa, e ele está lá, ele pode brincar com o volume de cada país e pensar como é que foi a demografia, se evoluiu pouco ou muito. Isso aqui já é algo que se aproxima muito do que eu quero chegar nos marcos populares. Ele está preocupado com a comunicação. Você vai conseguir ver se subiu mais, como é que seria a evolução demográfica lá em 1884, 1940, que país subiu mais, qual subiu menos. Então ele faz isso com o volume do próprio país. Ele está se libertando de uma perspectiva mais normativa, que eu colocaria ele mais dentro de uma caixinha de como representar. ele pode testar, brincar o livro dele. Inclusive eu até trouxe. Se quiser circular aí, depois eu trouxe o livro do Bertan, que é o Cemiologia Gráfica. Esse aqui é a edição de 67. Eu peguei lá e consegui tirar xerox e tal. Então basicamente é um livro de vocabulário. O tempo inteiro é um livro que tem muito mais figura do que escrito. Ele está testando esse vocabulário. Tem um sistemático e tentando definir esse vocabulário. Bom, então a gente falou desse modelo mais evolutivo, um modelo mais comunicativo. E aí é claro que esse modelo mais comunicativo ele bebe muito também na semiótica. A gente vai chegar em outro tipo de semiologia daqui a pouco, mas bebe muito na semiótica pensando nessa diferença de símbolos mais miméticos, símbolos mais arbitrários. É isso que a gente está vendo lá, né? Então a gente brincou aqui, símbolos... Enfim, para o turismo vai ser super importante lá, os prédinhos, os outros vai ser um ponto. Cada um é claro que faz essa diferença entre índice e ícone e símbolo. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas... Cada um vai precisar de mais de conhecimento institucionalizado e prévio para entender, por exemplo, que um ponto é uma cidade. Todo mundo aqui que vê um ponto vai saber que é uma cidade e um mato. Mas é menos intuitivo, né? É menos pictórico. Ou pode ser associativo, se colocar uma cruz lá e você saber que é uma igreja. Ou pode ser totalmente arbitrário, que seria mais a perspectiva do símbolo dentro da tríade que o Pix fala lá da semiótica. Trabalhando com essa diferença entre ícone e índice e símbolo. Então, esses caras estão preocupados com isso. O que eu preciso saber para poder entender o mapa? O que eu preciso saber para poder entender o símbolo? E vão caminhando aí um pouco nessa direção. Bom, eu estou indo rápido porque eu quero chegar logo também nas coisas mais empíricas. Mas, basicamente, eu coloquei aí também, só repetindo e reforçando algumas das questões que eu tinha colocado, só chamando a atenção para essa valorização de pesquisas empíricas que não tinha muito, né? Com leitores, grupo focal, como é que a pessoa lê o mapa, o que você observa. Pesquisas que hoje em dia são muito raras na Geografia, né? Pensar em... É muito difícil estudar a recepção, metodologicamente. Depois a gente pode discutir um pouco mais isso, mas... Quando a gente fala de história, então, fica mais difícil a gente estudar a recepção, né? A gente quer estudar a produção, a circulação e a recepção do mapa, mas como é que o mapa vai ser lido? O que a pessoa lê de fato no mapa? Se eu tenho... Aqui é um teste muito no presente, saber como o mapa vai ser usado. Mas quando eu penso na história, isso é mais difícil ainda. Como é que a pessoa lia o mapa naquela época? O que é que os caras quiseram o mapa, né? Enfim, preciso lá ali. Falou com a Fundação Forte, não sei quem tinha comentado o mapa. Como é que eles estavam vendo? Para que era o uso? A gente precisa de documentos para isso. É sempre metodologicamente mais desafiadora. E essa busca por um mapa ótimo, que eu acho que é uma das grandes críticas que tem ao Bertan, né? Ele está querendo definir o coca-bulário. Então, o que foge daquilo, ele vai dizer, ah, então não é tão bom. Por exemplo, os mapas na imprensa, uma época teve essa proposta, que todos os mapas na imprensa seguissem essa melodia gráfica do Bertan. Tá, isso foi uma proposta da academia. E o jornal falou, hahaha, vou fazer o mapa que eu quiser. Sabe, vou fazer o mapa que eu comunicar. Tenta me amarrar aqui na minha força. Eu não vou ficar amarrado. Se eu quiser botar um símbolo que não está no Bertan, eu vou colocar. Isso é até interessante pensar na evolução das técnicas também. O ArcGIS, o ArcView, a forma de fazer mapa hoje em dia, por um área traz muita liberdade. Pra mim, de fazer 50 mapas em um dia, por outro já existe um vocabulário do ArcView. Você tem que importar outros símbolos se você quiser. Você não pode usar um símbolo pictório qualquer. Então, tem sempre esse desafio. Bom, o terceiro paradigma que eu separei, essa palavra é problemática, por isso que eu coloquei tendência, abordagem, mas entendo paradigma de forma bem aberta, seria esse mais de uma perspectiva interpretativa e representacionista. A gente sabe que no final dos anos 80 tem uma grande virada na história da cartografia, que se começa a criticar essa perspectiva evolutiva dos mapas. O pessoal da cartografia comunicativa, que eu acabei de falar, não está muito preocupado em falar de história. É muito mais pra frente o que vai acontecer. Aqui eu vou ter uma leva de historiadores da cartografia que vão falar, pô, eu não posso comparar os mapas sempre hierarquizando, tendo o mapa de hoje como referência para pensar no mapa do passado. Então, como é que eu penso nesses mapas de forma menos comparativa e mais entendendo seus contextos sociais de produção e tal. E aí tem toda uma leva de historiadores da cartografia tentando brincar com essa questão. A gente vai ver problemas aqui também, mas esses dois mapas estão na introdução do livro do Dennis Cosgrove, que não é um livro de história da cartografia, é um livro que se chama Paisagem Simbólica, e uma informação social e paisagem simbólica. E ele começa, ele vai falar de paisagem, na realidade, mas ele começa o livro inspirado pelo Brian Harley também, com essas duas imagens, ele brinca com o leitor, ele fala, ah, então qual dessas duas imagens você acha que traz, que tem mais poder, que é mais subjetiva e tal. Ele vai brincar, eu tenho um mapa TO, mapa medieval, centrado em Jerusalém, com o anel de água, né, circulando, tem o céu, tem o inferno, né, lá, e, enfim, a Ásia, a África e a Europa. E aqui eu tenho um mapa, projeção mercado, mostrando aí as posições territoriais do Império Inglês. E aí ele vai brincar, qual mapa tem mais poder? E aí, claro que essa brincadeira, o leitor, ele conduz o leitor a pensar, poxa, o mapa centrado em Jerusalém, com o anel de água, né, tá, o mapa mercado, ele tá, ele seria o mapa mais preciso, claramente, ninguém discute isso, mas ele vai brincar que os dois mapas têm relações de poder muito claras, muito claras, se um mapa é centrado em Jerusalém, o outro é centrado na Inglaterra. Inglaterra tá lá no alto, tem as posições territoriais inglesas, então é um uso da projeção mercado que não é o original que foi pensado, se a gente pensar a projeção mercado muito mais direcionada na perspectiva da navegação, da orientação, mas ela virou uma figura, né, virou o Manjit Anderson Samaria do mapa logo também. Claramente, dividindo o mundo, é curioso que essa é a imagem de mundo que a gente tem. A gente fechar o olho, onde é que tá o Brasil? Tá lá no cantinho, cheguei no mapa. Esse é o mundo que a gente tem na cabeça, o tempo todo. Então, ele vai fazer essa brincadeira, que os dois mapas são ideológicos, né, todo mapa tem poder. Então, tem essa separação do mapa mais subjetivo e mais objetivo, mais literal e mais simbólico, mais preciso e mais... O Harley, justamente, tá querendo quebrar essas dicotomias. Então, é interessante a gente conhecer toda essa leva de historiadores da cartografia do final dos anos 80, que tenta conceber o mapa de uma outra forma, né. O Harley brinca com as várias definições que tinha de mapa, não sei se. Errado, mas ele vai estar falando justamente isso, assim, o mapa não é... Ele pega as definições da cartografia oficial, né, a técnica, cada vez mais precisa de representar o universo terrestre, a superfície da terra. Então, não, o mapa é uma maneira de conceber, articular e estruturar o mundo humano. Pode ter relação de verossimilhança com o terreno, pode não ter, depende do seu objetivo, ele vai estar aqui trabalhando. E ele tenta fazer esse projeto, que é um projeto super interessante, que segue, bem importante, que é o projeto História da Cartografia. Ele começa esse projeto com um projeto de fôlego, que, se eu não me engano, ele foi até o século XVI, né, ele pega as várias partes da história da cartografia, tentando não hierarquizar a história dos mapos, né, mergulhar nos contextos. É o mapa chinês, é a cartografia árabe, então eu vou entender a cartografia árabe, não colocar a cartografia árabe numa linha do tempo que permite ver a evolução dela e o papel dela à frente, comparando ela e o seu grau de precisão com a cartografia europeia normativa, que seria a cartografia. Então ele tá aqui pensando, sei lá, hoje em dia se chamaria de histórias menores, de outras perspectivas. Um dia tem o decolonial, tem um monte de coisa pra gente pensar aqui dentro, mas o Halley não tá ainda nessa pegada. Ele tá aqui preocupado em mergulhar nos contextos de produção dos mapas na história da cartografia. E ele vai até o século XVI, esse projeto continua hoje em dia. Saiu do século XVIII, agora saiu do século XX, editado pela Marc Monnier. E é até bem legal porque a Carla tá como uma das editoras do século XIX. E vai sair ninguém sabe quando, porque o século XIX tá um monstro, gigantesca. Que são livros grandes e é legal porque tem um PDF também. Depois a gente, é bacana porque eles circulam super bem assim. Tem uma, eu acho que é uma fonte de informação muito importante, de uma outra forma de se fazer a história dos mapas. Mergulando mais nos contextos não, tanto nessa perspectiva evolutiva. E é claro, aqui, eu até te coloco assim, reconhecendo a presença de poder nos mapas, não hierarquizar as formas de representação. A gente vai ter uma influência de um outro tipo de semiologia de história da arte, que muito mais não é aquela semiologia tríade, né? De você tentar entender se é ícone, se é símbolo, se é índice, mas muito mais numa perspectiva de você fazer uma interpretação simbólica dos significados significantes que estão presentes no mapa. E aí, enfim, é uma outra perspectiva, esse é um dos mapas mais famosos analisados pelo Harley e analisados por tantos autores que eu comparei com aquele outro que mostra o Império em inglês também. O Harley usa isso no artigo Mapas Saber e Poder, que tá até traduzido na revista Confins. E ele faz uma análise desse mapa, assim, é bem interessante, que ele vai trabalhar com símbolos pictóricos, com a Inglaterra lá no meio, centrado no centro do mundo, um dos vários ovos que a Inglaterra dominava, as rotas de circulação, a ideia de liberdade, da federação. Ele vai esmiuçar os significados e significantes desse mapa. Vai esmiuçar todas as possibilidades, inclusive, também pensando até como é que esses mapas entram nas escolas inglesas para naturalizar o colonialismo. Então tem uma preocupação com o poder muito forte que nenhuma outra perspectiva da história da cartografia estava colocando. Bom, por muito tempo eu parava aqui, né? Ou seja, eu parava um pouco essa perspectiva influenciada pela história da arte, pela semiologia, de pensar nos significados profundos do mapa. De parar pra pensar... Tudo que eu li pro meu doutorado era um pouco partindo da semiologia gráfica pra pensar em denotação e conotação, ou seja, uma abordagem denotativa que eu vou descrever todos os símbolos que tem nesse mapa, depois eu vou fazer uma conotação entrando no significado mais profundo até chegar no mito, se eu quisesse usar um Roland Barthes aqui. Ou se eu quisesse ir mais pela história da arte do Panofsky, pensar numa iconografia, né? Na perspectiva pré-iconográfica eu vou descrever, eu reconheço as formas que estão, até a iconografia isso representa o Império Britânico, até a iconologia que eu vou... Isso naturaliza o colonialismo, vou estar sempre fazendo essa interpretação minha desse mapa. Então, cada vez mais foi crescendo na história da ciência, e eu creio que isso veio pra história da geografia, e está chegando aos poucos na história da cartografia, uma certa crítica a essa perspectiva textualista. Ou seja, em termos metodológicos, como é que essa abordagem interpretativa se realiza? Se realiza com o pesquisador olhando esse mapa, mobilizando seus léxicos, se eu quisesse usar as palavras do Roland Barthes, mobilizando aquilo que ele tem por trás desse mapa, e aquilo que ele pesquisou em termos de texto, e aquilo que ele tem enquanto sistema de referência na cabeça dele, pra interpretar esse mapa. Ficavam interpretações e muitas vezes isso funcionava, e é incrível, acho que um Brian Harley interpretando, um Roland Barthes fazendo a interpretação de um cartaz militar francês, é uma coisa maravilhosa. Mas, metodologicamente, esse tipo de trabalho foi ficando desgastado ao longo do tempo. porque muitas vezes eu não estou fazendo uma comunicação dessa imagem com outras imagens. Estou eu mobilizando os meus léxicos e interpretando essa imagem. Eu não sei o que as pessoas viam na época, como é que esse mapa foi produzido. Estou eu analisando uma imagem. Eu viro quase que um crítico de arte, só que focado nas relações de poder, na relação entre os símbolos e os significados. Então, cada vez mais tem crescido na história da ciência um pouco essa crítica. E aí eu tenho percebido que na geografia, principalmente o anglo-saxã, que é a que eu estou mobilizando mais aqui, tem que fazer um parênteses a essa altura, do meu recorte bibliográfico. Claro que na França está ocorrendo outra história da cartografia, a gente tem várias outras tendências. Eu estou aqui com um recorte bem anglo-saxão nele. Então isso é uma limitação até da minha fala aqui. Mas claramente cresceu a crítica a essas metáforas textuais. Na geografia, em algum momento, virou uma perspectiva interpretativa, tudo virou um texto. Então você tem o livro do Djeriz Danca, A Cidade como um Texto. Então, cada vez mais teve essa brincadeira que a geografia se desmaterializou. Se eu pego a geografia cultural, a geografia histórica do começo do século XX, ela estava toda preocupada com a paisagem, com a materialidade, com como é que se dá na prática coisa aqui. Cada vez mais agora o trabalho de campo é a imagem, é a imprensa. Então o geógrafo não está mais preocupado com o que está acontecendo na cidade, sim com a narrativa sobre a cidade, com a interpretação. Então tudo virou textualidade, tudo virou interpretação, discurso, narrativa. São só essas palavras que são mobilizadas dentro da história da geografia. Narrativa, discurso e tal. E aí surgiram várias críticas a isso. Vem lá só falar, por exemplo, argumentos tautológicos. Isso é muito comum. Eu acho que, inclusive, isso acontece muito da forma como a gente usa mapa quando a gente está fazendo alguma história específica e a gente coloca o mapa dentro da história que a gente está fazendo. Como é que isso acontece? O Ginsberg tem um texto lindo sobre a tautologia dentro da iconologia. Ele está falando justamente isso. muitas vezes eu faço um argumento circular e eu uso a imagem para reforçar o argumento que eu já sei por outras vias. Ou seja, eu já sei... Eu não queria entrar nisso, mas o exemplo do Ginsberg é muito legal porque ele pega o Döner, o artista alemão, super famoso e tal, e ele vai fazer uma pergunta histórica para o Döner. Tinha até imagem sobre isso, mas eu tirei. O Döner se pergunta, o Döner era protestante? E se o Döner era protestante, ele era luterano? Essa pergunta aqui o Ginsberg mostra que os historiadores da arte estavam fazendo, o Salks estava fazendo para o Döner. Nossa, um monte de gente, mas vocês vão acompanhar aí. E a gente está falando justamente isso. Só para localizar, é aquele do Jardim das Delícias? Não, o Ginsberg você diz? Não, não, o Döner. O Döner é, mas é também aquele... O Jardim das Delícias? Sim, sim, sim. Todos aqueles ícones... E aí, o que é interessante desse debate é que ele vai estar mostrando como é que o Salks, quando está estudando o Döner, ele está... Ele fala o seguinte, faz essa pergunta, ele era protestante? Ele era protestante? Ele era luterano? Aí ele pega uma imagem do Döner, mostrando como é que o Döner era protestante, uma imagem que tem as pessoas olhando a Bíblia diretamente e os padres indo de ladeira abaixo. Ele fala, ó, como é que naquela época as pessoas só se comunicavam com as imagens, era nas feiras alemães, né? Era a perspectiva da reforma. E aí, depois, lá de... panfletos ilustrados da reforma, esse que é o nome do artigo do Salks. E aí, depois ele vai falar, ah, mas ele era, pela imagem, eu vejo que ele era protestante, mas não era luterano, porque as imagens luteranas eram muito bizarras em termos de agressividade ao Papa, né? Então, botava o Papa com cara de bezerro, o Papa horroroso e tal. Ele fala, ah, então com essas imagens aqui eu provo que o Döner era protestante, mas não era luterano, porque as imagens luteranas eram mais agressivas. Aí o Ginsburg fala, tá, ora bolas. Ele já sabia disso pelos textos, entende? Ele já... Ele tinha todos... Depois da história do Döner, ele vai pedir asilo na Inglaterra, já tem milhões de cartas dizendo que ele brigou com o Lutero. Então, ele usa a imagem como se fosse para provar alguma coisa, mas é uma perspectiva tautológica no sentido de tauto, né? Dizer o mesmo de outra forma. A gente faz muito isso nos nossos trabalhos com imagem. Na geografia isso é muito comum, né? A pessoa já sabe, ou seja, já sei que minha série de mapas de jornal mostrar que, sei lá, que a favela era silenciada. Aí eu vou lá, mostro, mão de mapa, viu? A favela era silenciada. Eu não tenho nenhuma surpresa na minha hipótese quando eu consulto o mapa, né? Então, eu já sei que esse mapa busca outra coisa. Eu vou lá mostrar naquele mapa. Então, essa perspectiva tautológica das metáforas textuais começaram a ser cada vez mais criticadas. São argumentos circulares que eu uso o mapa para reforçar meu argumento que já existia anteriormente. Toda a ideia de totalidades históricas também está muito presente aqui porque quando eu faço uma associação entre um período histórico e um tipo de representação, associar a última ceia, eu jurei que eu não ia entrar na iconologia, mas eu já estou entrando aqui. A última ceia do Michelangelo com o Renascimento italiano, né? Quando eu faço a iconologia, eu estou sempre, de certa forma, fazendo uma totalidade histórica. Cadê as fraturas do Renascimento, as continuidades da Idade Média? Tudo isso se perde um pouco. Eu tenho que associar aquela imagem com um período histórico. Então, essa imagem reflete esse período histórico. Bem, legal, mas... E as fissuras desse período? Eu estou perdendo também. E os conflitos dentro dele? Enfim, toda a ideia de instituições monolíticas, eu falo, ah, geopolítica alemã, não estou pensando como é que... Eu vou entrar mais nisso. Estou pensando como é que eram as instituições, estudar mais as instituições. E sempre isso. Um pesquisador olhando, mobilizando com os seus próprios léxicos. Se for um outro pesquisador com outro léxico, pode chegar a outra conclusão. Então, existe uma subjetividade no método bem claro aqui. E cada vez mais um esvaziamento da prática. Ninguém sabe como é que esse mapa era usado, como é que ele foi construído, e sim fica lá pensando nos símbolos do mapa e tal. Bom, isso na geografia deu todo um reguliço no começo dos anos 2000, e teve toda uma perspectiva de rematerializar a geografia. Botei só alguns exemplos aqui. O próprio Peter Jackson, por exemplo, que foi um pioneiro da geografia cultural, está lá rematerializando a geografia social e cultural. Então, como é que a gente traz a prática, os objetos de novo para dentro da disciplina. tem um texto do Chris Phil, que está nesse livro aqui, que ele vai falar justamente assim, menos palavras e mais coisas. Ele brinca com gold e gold em inglês. Então, é mundo e palavra. Então, menos palavras e mais mundos nas nossas pesquisas. A gente quer saber o que está acontecendo na prática, não só qual foi a narrativa sobre a prática. e aí está tendo uma crítica muito forte. Isso tem identificado que na geografia surgiram como se fosse duas tendências. Isso é algo que eu tenho pensado para ser criticado assim, é um pouco recente, mas como duas tendências para se criticar essa perspectiva textualista. Uma mais do Nigel Swift, que traz a teoria não representacional, que basicamente vai justamente atacar essa perspectiva textual. Ele vai estar, não, eu quero estudar a prática. Como a ciência sociais e humanos podem considerar seriamente a prática, as emoções cotidianas, a circulação dos corpos e objetos. Quero saber o que se faz com esse mapa, como é que a pessoa usa. Quero saber o mapa do cotidiano, o mapa que enlui o peixe, o mapa que está lá em cima do café da manhã. Quero saber como é que as pessoas usam na prática essa cartografia, não muito como é que elas representam. E aí, claro, dentro de todo um escopo de autores, que eu não vou entrar aqui, mas que tentam valorizar a prática, muito diferenciados. Coloquei lá só alguns, né? Dessertor, Latour, Butler. Vai ter toda uma perspectiva também, se aproxima do Deleuze do Gattari. E é muito variado, né? Você vê que são tendências muito variadas. O que vão dar nessa perspectiva mais não representacional que vai valorizar o cotidiano, que aí a gente pode discutir depois, mas que metodologicamente também tem muitos desafios. E serve um pouco menos pra história, porque tem mais a prática cotidiana, parar de tirar só a visualidade como elemento fundamental na história da geografia. E a gente vai ter um outro caminho, que é o caminho que dialoga mais com a história da ciência, que é um caminho que eu tenho vertado um pouco, que alguns autores têm trazido nesse diálogo com a história da ciência, pra pensar nessa rematerialização. E aí eu coloquei só esses dois livros do Charles Withers, tanto nessa perspectiva que ele vai trabalhar com os instrumentos. Então, eu quero discutir o colonialismo a partir dos instrumentos, e isso cresceu muito na história da ciência, acho que o Kielmacht é uma das referências mesmo. Mas é isso, eu quero pensar as relações de poder a partir de um instrumento. Então, como é que o instrumento está calibrado, como é que o instrumento circula, como é que ele foi feito, o que que ele foi feito, as relações de poder na construção do instrumento. Então, aqui é claro que a gente não está voltando pra aquela geografia descritiva, material lá de trás, mas está pensando também um pouco nesse processo de poder dentro da própria construção e aplicação do instrumento. Calibração, então o instrumento vai pro calor, ele se deteriora todo, ele vai pro frio, ele é forçadamente utilizado num ambiente que não funciona, mas ele tem que provar alguma coisa. Então, está aqui nessa perspectiva bem forte, e esse livro tem influenciado bastante, o livro do Charles Withers, que vai trabalhar com a geografia do livro. É bem interessante, porque eu acho que esse livro é importante pra comparar essas duas metáforas, dessas duas tendências que eu estava falando. Dentro da perspectiva mais textual, eu vou olhar um livro e queria saber qual a narrativa do livro, qual o discurso do livro, o que o livro está querendo dizer efetivamente ali. Eu estou muito preocupado com isso. Mas aqui, dentro dessa perspectiva, como o Charles Withers coloca, enraizar a história do livro no mundo das coisas. Eu quero saber por onde o livro circulou, ele vai ver lá no Fevere, que fez uma história do livro na década de 50, em The Coming of the Book, o livro do Fevere, que ele vai estar preocupado justamente onde que o livro circulou, onde que o livro era produzido, onde é que o livro era impresso, que máquina imprimia o livro, como é que essa possibilidade de novas máquinas possibilitaram outra forma de conhecimento, porque aquela mesma imagem, aquele mesmo mapa, que podia ser visto em vários lugares. Então, estudar as prensas, as livrarias, os distribuidores, não mais o significado de mergulhar numa pessoa olhando e analisando o discurso ou a análise de conteúdo daquele livro, e sim pensando mais na materialidade e na distribuição geográfica do livro também. Então, traz um outro caminho aqui, que tem encontrado muito espaço na geografia agora, principalmente na geografia inglesa. Tanto esses estudos de instrumentos, geografia histórica inglesa, está bastante atenta a isso. E trabalhando com a produção, com a circulação e com a recepção, como a gente falava nos livros, em vários lugares e tal, no ambiente. Então, o que eu pensei, fechando essas perspectivas, a gente falou aqui de uma abordagem mais evolucionista, mais comunicativa, mais interpretativa, e aqui essa perspectiva de uma rematerialização da geografia, uma rematerialização da história da cartografia. Isso ainda é bastante incipiente na história da cartografia. mas o que eu queria fazer aqui como exercício, que eu caminhar para também escutar vocês, não vou ficar falando aqui mais horas, mas é um exercício para pensar, tira das duas primeiras, eu não vou fazer aqui nem evolutivo, nem comunicativo, que seria didático demais, mas pensando nessas duas abordagens que eu falei, uma perspectiva mais textual, uma perspectiva mais materializada, e pensar como estudar a cartografia popular da Segunda Guerra Mundial. Que perguntas que eu podia fazer para esses mapas? Que tipo de pesquisa que eu poderia fazer? É curioso porque eu comecei a trabalhar com esses mapas e tenho interesse pela cartografia do Entre Guerras e a cartografia da Segunda Guerra Mundial há bastante tempo, assim. Desde o meu mestrado, quando eu fui trabalhar com os mapas na imprensa, eu percebi que vários autores faziam referência à Segunda Guerra Mundial como um momento do nascimento de uma grande cartografia popular, uma cartografia feita para convencer as pessoas e tal. E esse artigo do Gautran Herb me influenciou bastante, em 1989, onde vai estar trabalhando com essa cartografia persuasiva de geopolítica alemã. E aí que eu queria justamente primeiro apresentar esse exemplo e depois entrar nessas possibilidades de pergunta. Vocês sabem um pouco desse contexto histórico, lá do Entre Guerras, por que nasce essa cartografia persuasiva alemã? A gente tem um momento do Entre Guerras, que é sair da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha tem várias perdas territoriais. É um mapa das perdas territoriais alemães, né? Perderam grande parte da... Enfim, fizeram a Tchecoslováquia, perdeu grande parte, perdeu uma parte da Tchecoslováquia, toda lá com perda da Alemanha, uma grande parte da Polônia, perdeu parte para a França. E a Alemanha se sente muito prejudicada com a Segunda Guerra Mundial. Eu falo, poxa, isso é uma injustiça. E claro, crescendo cada vez mais a perspectiva de soberania do Estado Nacional, a gente vai começar a fazer mapas para mostrar como é que isso foi injusto também. E nesse momento nasce toda uma cartografia que sistematicamente tentava convencer como o Tratado de Versailles em 1919 foi completamente injusto e tal. Até uma charge que mostra os alemães chegando na mesa de paz, né? Senhores, tomem assento, tudo é espinho, né? Tudo espinhoso para eles. Ou seja, os alemães iam se dar mal nessa negociação. Claro, e eles iam perder terra. Só que eles já saem da Primeira Guerra Mundial preocupados com como é que eles vão se difundir e difundir suas ideias para a próxima guerra, né? Porque eles não engoliram muito essas perdas territoriais. E aí, dentro da geopolítica alemã, é super interessante, como na década de 30, vai existir uma série de sistematizações de uma cartografia persuasiva. Eu, enfim, ainda no meu estado, me encantei com esse tema e com esses artigos publicados lá na revista do Haushofer. Eu não sei falar alemão, mas é um nome horroroso. Fala jornal em alemão. Vai, me ajuda aí. Geopolitique, que é a revista famosíssima do Haushofer, que divulgava a geopolítica alemã, né? E tem esse autor, o Schumacher, ele fazia uma série de artigos falando como é que eu faço uma cartografia persuasiva, como é que eu faço para convencer os outros que a Alemanha foi prejudicada na guerra. E eu faço uma cartografia popular, simples, que possa convencer as pessoas. Não é científica, é para convencer mesmo. porque ele usa a palavra persuasão, mas sem muito problema. Assim, a ciência está sendo... Não, ele faz uma ciência de persuasão. Não está tendo uma dicotomia entre a ciência e a persuasão. Ele está falando ciência de como persuadir. Por exemplo, aqui ele está mostrando, sei lá, formas de cercamento. Ele está justamente com aquele meio de pensamento do Bertin. Como é que eu posso representar um cercamento? Quais são as formas? Ah, posso ser uma bola, às vezes é mais interessante seta, às vezes seta e bola. Ele pode combinar símbolos. Então, pensar em ataques aéreos, pensar em possibilidades de conflito de fronteira. Ele tem esses vários artigos que ele vai justamente sistematizar. Depois ele aplica os vários tipos de seta, formas de representação de fronteira. Então, pedir para vocês focar justamente naquele das setas lá, no 1 e nesse 4 aqui, que representa o símbolo aéreo, de ataque aéreo também. E depois ele vai aplicar. Por exemplo, esse mapa foi super famoso, rodou na imprensa alemã, mostrando lá a vulnerabilidade da Alemanha frente à formação da Tchecoslováquia. Isso era para os alemães. Claro que o alemão que olhava essa espanha, a Tchecoslováquia tinha acabado de ser criada, não tinha nem exército. E os caras tipo, pá, os aviões vão pegar a gente, assim, e botam a Tchecoslováquia grandona, a Alemanha menor. Não tem problema mexer na proporção. E não tem problema que eles não tinham avião, porque tinham avião nos alemães. Mas é para persuadir, para o povo alemão ficar, ai meu Deus, esses caras vão atacar a gente a qualquer momento. Temos que fazer outra guerra. Reavir nossos territórios. Não é urgente. Mesma coisa aquele outro símbolo de seta. Então, a vulnerabilidade por terra. Claro, aí o Raussoffer falava com todas as palavras, omitir elementos e destacar outros, para aumentar a subjetividade e a capacidade persuasiva dos mapas. Então, aqui eu não vou colocar as montanhas. Coloco as setas. Não precisa ter montanha, né? Porque, afinal, a montanha... É, não precisa ter os altos ali. É, não precisa ter os altos. Aqui, entre a Tchecoslováquia e a Alemanha, tem super camada de montanha, é muito mais demais. Eu boto uma seta lá, preferindo, enfim. E nasce essa linguagem persuasiva, sempre não buscando ser científica. Eu adoro esse mapa. O Schumacher compara justamente o mesmo mapa. Ele fala, eu podia fazer esse mapa de vulnerabilidade, de ataque por canhão na fronteira para pegar as indústrias alemães. Eu podia fazer ele de uma forma mais científica, ou seja, com legenda, né? Separando. Eu podia fazer ele pictórico. As pessoas vão bater o olho aqui e vão entender que as indústrias têm que estar nessa área preta para não chegar aos canhões. Ali, o cara tem que ficar horas lendo, ler cada... Ele fez de propósito um mapa horroroso. Semelogicamente, assim, péssimo de ler. Mas é isso, sim. Essa ideia de que você pode fazer um outro tipo de cartografia, que não é nem inferior, nem superior, mas é uma outra linguagem para se comunicar diretamente com o público, que não vai saber a legenda, que não vai... E também tem a questão de que, você está querendo que o pessoal disse tem que fazer um mapa que seja for dummies, né? Tipo, um mapa que qualquer pessoa bata o rosto e entenda a ideia dele. Se você botar aquilo ali, o especialista vai olhar aquilo e vai falar, tá bom, dentro desse pontilhado interno, e pensar no tempo de leitura, que se gague. Ele é um mapa propagandístico mesmo, né? E passa a informação muito rapidamente. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Quanto tempo que as pessoas gastam lendo um mapa no jornal. Se a gente lê o mapa no jornal, ou se só passa o olho, ou se só lê o mapa e não lê o texto, enfim, a gente tem um debate sobre isso também. Bom, gente, acelerando aqui, mas essa cartografia persuasiva vai chegar, embora seja descontínua, né? Esse que o artigo do Herb mostra pra gente. Muita gente tradicionalmente na historiografia se colocou como se fosse uma grande sequência dos mapas, os mapas da geopolítica, da geopolitique alemã dos anos 30, final dos anos 20 e anos 30, e os mapas nazistas. O que o Herb vai mostrar que não tem essa continuidade. Tem inspiração, mas inclusive o Haushofer, que foi colocado como general por trás de Hitler, ele acaba sendo perseguido no final, a mulher dele era judia. Então, esse aprofundamento nos aspectos históricos tem mostrado pra gente que não existe uma continuidade nessa cartografia persuasiva alemã. E aqui são os mapas nazistas que são de pior qualidade, segundo o Herb. Eles até, em termos de persuasão, eles são menos eficientes, porque eles se pensavam menos, diferente dos mapas da geopolítica. Mas cada vez mais essa cartografia persuasiva ela vai chegando em vários lugares do mundo. Ela vai sendo difundida. E é curioso, porque vocês sabem disso, que os Estados Unidos demorou muito para entrar na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ficavam balançando entre uma perspectiva mais isolacionista, ou seja, isso não é a nossa guerra, ou entrar lá no meio da guerra, porque era uma guerra mundial, guerra total, então eles tinham que entrar. E os próprios alemães começam a difundir mapas pelo mundo para tentar convencer os outros países a não entrarem na guerra. Então é super interessante essa revista, que foi bastante estudada, a Facts in Review, que era uma revista publicada em Nova York pela biblioteca alemã de informação. E aí eles faziam mapas para convencer os americanos que a guerra dos alemães eram justas. Então assim, mapas em inglês, por exemplo, essa comparação de territorial é muito comum nos mapas alemães. Então a Alemanha sozinha, pô, a nação agressora, a Inglaterra tem 26% do mundo, eles estão fazendo uma guerra aqui para pegar um pouquinho mais de terra. e vocês acham que os ingleses são justos e nós somos a nação agressora. E uma série de mapas que eles publicaram na época, esse mapa é do Haushofer, mostrando as áreas de influência. Então é o mesmo recado, americanos, fiquem na sua, pega lá a América Latina, vai no Brasil. Mas aqui na Europa é uma outra briga, são áreas de influência. Então o Haushofer também difundindo esse mapa, também foi publicado na Facts in Review um ano antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Então era o debate que os americanos estavam fazendo com muita força lá e tal. Isso vai se desenvolver, só que os próprios americanos vão perceber isso. E aí eu fiz uma coleção de artigos da década de 40, pesquisando o que os geógrafos americanos da década de 40 falavam. Foi assim que eu achei que ele teve o Joe Wright, porque ele está falando dos mapas propagandistas. Ele está falando o que os geógrafos americanos falavam dos mapas alemães durante a década de 40. Eles vão ser assim, os títulos são muito engraçados, porque assim, eu coloquei aqui esse Luiz Peir, Geografia Mágica, o uso dos mapas na propaganda, são vários geógrafos americanos, tem coleção de textos dos caras falando, Cartoon Hypnosis, isso é muito bom também. Tem cada nome que eles falando como é que esses mapas estão convencendo as pessoas e esses mapas são perigosos, porque eles tentam inclusive destrinchar isso aqui, o artigo do Quan ali, e ele vai tentar, olha como é que eles estão mostrando agressão. Então eu botei aqui o resumo, que ele falando bem os enfim, os os alemães estão subvertendo a ciência, usando o mapa para convencer, isso é um absurdo, piririparala, atacando os mapas. E aí, claro, pensando nessa perspectiva do convencimento, nesse artigo Quan fala desse desse mapa que foi publicado também na Facts in Review, que é a Alemanha mostrando, ah, 1914 como é que era, né? Ah, então a Alemanha estava cercada, tinha a Rússia, não ia dar para ganhar a guerra. Agora, em 1939, com o pacto de nova agressão entre a Alemanha e a Rússia, pô, agora ele não vai mais ter cercamento, a Alemanha vai ganhar essa guerra. E aí, esse mapa foi discutido em vários lugares do mundo. Segundo o Quan, esse mapa veio do Atlas alemão, que também foi publicado dos Estados Unidos para o Wissner, que aí era justamente essa ideia, ó, sem cercamento dessa vez, né? Aquele foi simplificado e colocado na Facts in Review. Então, primeiro no Atlas, depois aparece na Facts in Review. E aí, foi super curioso que eu queria, é... que eu também achei esse mapa num... no Jornal à Noite, uma versão bastante parecida. quando eu estava fazendo essa pesquisa no Jornal à Noite, já vou voltar para esse mapa aqui. Mas, justamente, era isso aí. Jornal à Noite, né? Será a Guerra de 39 mais terrível, prolongada, que é de 1914? Jornal à Noite em 1939, republicando esse mapa alemão também. E mostrando justamente isso, né? Em 1939, a Alemanha e a Rússia juntas, então não vai ter cercamento. E em 1914, a Alemanha mais vulnerável e tal. Então, seria pensar que o Brasil estava que nem os Estados Unidos naquele momento. Vargas flertando com o nazismo, ninguém sabia muito bem para que lado ia, queria ficar com quem ganhasse, uma pressão da Embaixada Americana absurda. Um dia tem um monte de gente revendo os documentos na época, como é que o primeiro-ministro do Brasil dialogava com os Estados Unidos, tentava convencer o Vargas em uma direção, outros tentavam em outra, tinha os integralistas, imagina aquele contexto histórico que a gente conhece. E uma capa de jornal dessa, é até interessante pensar nas influências políticas que o jornal pode ter, né? Não, acho que os alemães vão ganhar a guerra, vamos com os alemães então, mas a pressão americana era muito forte. Mas enfim, é legal pensar na circulação desses mapas, justamente como é que a mesma ideia vai circulando para vários lugares. E é curioso como que esses mapas vão ser reestudados na virada cultural da geografia, ou seja, eu falei dos americanos, estou estudando aqui na década de 40. No início da década de 90, vários artigos revisitam esses mapas. Só que aqui eles querem dizer que... É, me fala aí, tá bom? Vou parar de falar. Um pouquinho é uma capa de conversar. Mas aqui eles vão querer dizer que, justamente que esses mapas, tudo bem, eles são persuasivos, mas na década de 90, claro, na virada cultural textualista, como a gente falou anteriormente, esses mapas vão ser comparados a outros, vão dizer que todo mapa é ideológico, como a gente falou, perspectiva do Brian Harlan. Então, todo mapa tem poder. Então, esses caras vão começar com, por exemplo, o Pickles, em 92, esse artigo dele, ele vai revisitar todos esses mapas. Mas ele vai justamente mostrar como esses mapas faziam parte de uma guerra de mapas. Eles não eram, eles, persuasivos, e como os caras falaram da década de 40, eles estão indo contra a ciência. Os mapas americanos são os verdadeiros, são os científicos, eles são da geografia política. Os mapas alemães são da geopolítica, são ideológicos, são problemáticos, são persuasivos e tal. Eles vão, inclusive, revisitar os mapas alemães, desculpa, americanos da época. Esse aqui ainda, o Pickles, ele mostra esse mapa alemão, que era um mapa super interessante, que era um mapa que era jogado junto com as bombas. Os alemães jogavam mapas. Então, eles jogavam bomba e jogavam mapa junto. E aí, tanto os soldados ingleses quanto os franceses olhavam assim, é, camaradas, essa é a situação. O seu, é muito engraçado, seus superiores vão fugir de avião, você está cercado. E aí, tinha um mapinha lá mostrando os aliados e os alemães. Para eles se entregarem. Para eles se entregarem, exatamente. E em francês e em inglês. Para eles se entreguem. Então, os alemães eram tão complicados que eles jogavam junto com bomba, jogavam mais de um soldado. Ai, meu Deus do céu. É melhor eu me entregar. Às vezes, o mapa era mais eficiente do que a bomba. Fazia do mapa uma arma. Mas, vários autores vão revisitar os mapas americanos nessa mesma época. E aí, é super interessante pensar como, embora não fosse estudado naquela época, a cartografia jornalística americana era super persuasiva também. Estava lá os americanos, por exemplo. Isso aqui, antes de entrar na guerra, a marcha nazista pelo continente. Então, os jornais americanos mostrando. Tudo ficando escuro. E eles tomando todo o continente cada vez mais e tal. E aí, vão ter uma série de estudos sobre esses mapas americanos na época. Vários mapas que tentavam convencer os americanos a entrar na guerra. Ao contrário daqueles outros. Inclusive, não resisti. Coloquei essa citação do próprio Roosevelt. Ele falando, ele mesmo, num discurso do presidente americano. A gente falou, vou pedir para os americanos jogarem fora seus mapas. Vou falar sobre lugares estranhos. Que muitos nunca ouviram falar. Lugares que agora estão a batalha para a civilização. Vou pedir aos jornais para imprimir mapas de todo mundo. Quero explicar às pessoas algo sobre geografia. Então, o próprio presidente americano clamando para que os americanos perdessem esses mapas. Bom, preciso voltar. Esses mapas Mercator. E cada vez mais, não vou entrar nisso aqui, mas vários cartógrafos americanos representando outros pontos de vista. Então, esse é a projeção Mercator. Representando, por exemplo, isso aqui é o Harrison. Começou a fazer vários pontos de vista. Então, não pensem no mapa da projeção Mercator. Porque pensar na projeção Mercator parece que os Estados Unidos estão sempre protegidos. De um lado é o Atlântico, do outro lado é o Pacífico. Inclusive, para pensar em Pearl Harbor, foi a grande surpresa para os caras. Os japoneses saíram de um lado do mapa e deram a volta no mapa porque a pessoa tinha a ideia de um mapa ali bem fundamentado. Então, cada vez mais, ele está lá. Os Estados Unidos vive em Perlim. Esses mapas em projeção polar que ele traz também lá nos livros didáticos americanos. Então, olha, não. Os Estados Unidos estão pertinho da Europa. Não adianta querer fugir. É guerra total. Tem que ir para a guerra. Não tem jeito. Vários mapas feitos para convencer. São vários mapas aqui de 44, imagina. Depois, o Pacífico ficou super mapeado nos mapas americanos. Então, se eu estou falando disso para a gente ver que, dentro da perspectiva textualista, eles vão analisar esses mapas dizendo que todo mapa é um texto. Esses mapas são ideológicos também. Não tem muito para onde correr e tal. Só para eu caminhar para a conclusão, eu, por muito tempo, como eu estava dizendo, eu parei aqui. Eu parei nisso. Ou seja, eu parei numa perspectiva mais interpretativa. Peguei os mapas populares publicados no Brasil na Segunda Guerra Mundial e fiz uma interpretação mais próxima da seriologia. inspirada na história da arte. Com essas leituras que eu estou fazendo sobre história do livro, história dos instrumentos e tal, cada vez mais, eu fui percebendo as minhas vacunas. Cada vez mais, eu fiquei incomodado. Fiquei, pô, perguntas que eu não fiz no meu doutorado. Nunca fiz. Por exemplo, essa minha análise interpretativa a partir da história da arte não me explicava muito bem porque que, pouco tempo, para pensar em 1911, em 1939, o jornal à noite, por exemplo, transforma completamente. Ele muda completamente a sua cara, a sua tiragem, a sua forma de circulação, a quantidade de mapas e imagens que tem dentro dele. Tudo bem, eu posso dizer que a Segunda Guerra estimulou muito que viessem mapas para explicar a guerra, mas isso não é suficiente. tem algo a mais aí. Como é que esse mapa é produzido? De que forma que ele vem? E aí, foi super interessante agora, um trabalho que eu estou fazendo, eu revisitei esse livro do Marco Monnier, o Max Liffly News. Esse livro foi um livro que eu, eu me lembro que na época não tinha, ah, enfim, faz tanto tempo assim, mas assim, quando eu estava escrevendo o Meditado, não tinha nada disso, de baixar livro na internet, de pedir livro, muitas vezes não tinha nem pedir livro da Amazon, era muito raro, isso já existia, mas eu mesmo não tinha acesso. Daí que a gente fazia, tinha a Lara da Vinci, muitas vezes, pedia um livro, ficava esperando, o livro chegar, esse livro do Marco Monnier, que eu esperei uns 4 meses, assim, ansioso, não, é o livro que tem, mapa na imprensa, eu quero esse livro. Quando chegou o livro, eu fiquei decepcionadíssimo, porque o livro tinha, eu estava lendo Brian Harley, Dennis Wood, Matheus Zé, Relações de Poder, quando chegou o livro, era um capítulo pequeninho, sobre atitudes e valores dos mapeadores, o resto era tudo técnica. E eu, na época, meio que, não era isso que eu queria, esse livro não vai me servir muito, porque o livro fica falando de técnica de impressão, dos mapas antigos, não é isso que eu estou estudando, estou estudando as Relações de Poder, eu quero cartografia crítica, e tal. E agora eu fui reler esse livro, e falei, nossa, como é que esse livro é rico, tinha um monte de coisa que eu não considerei, sabe, de técnica de impressão, e, assim, várias coisas super interessantes, que me serviu muito agora. Então, agora eu fiz uma pesquisa, revisitando o jornal à noite, pensando justamente em técnica, em instrumento, em circulação, e não mais só analisando esse mapa da ideologia alemã chegando no Brasil. É algo muito simples, eu vejo os alemãs como monolíticos, eu vejo as ideologias sendo difundidas no mundo, e essa ideologia alemã sempre foi uma conclusão um pouco tautológica, como eu tinha feito a crítica anteriormente. Então eu entrei um pouco nas relações de poder, agora a partir dessa geografia dos instrumentos. E aí eu fiquei pensando, como trabalhar com a materialidade? Isso é só um aceno, tá, para eu fechar, mesmo que isso não é uma pesquisa em andamento, mesmo que eu tenho que trazer hoje, até para receber críticas e a gente conversar. Mas eu achei uma série de questões, como trabalhar com a materialidade do jornal à noite, e por que ele muda tanto. E aí cada vez mais eu fui vendo essas transformações do jornal. A gente tem o jornal 1929, ou seja, deixa eu entrar um pouco no jornal à noite, porque até agora eu tinha falado das representações do jornal à noite, mas eu não tinha pensado na matéria, onde que esse jornal funcionava, com que máquina, quem pilotava ele. Está lá a história do Irineu Marinho por trás desse jornal, que tinha saído da Gazeta, fundou o jornal, depois o Irineu Marinho é expulso e fundou o Globo um tempo depois. Então é um jornal que mudou de mão muitas vezes, foi do governo, depois não foi, foi da companhia férrea, depois saiu. Mas em 1929 o jornal funda esse prédio, que todo mundo conhece, o prédio do jornal à noite, que está lá hoje em dia tombado, com o patrimônio do Rio de Janeiro. E para mim foi super interessante ver as discussões sobre o prédio na época, em 1929. como é que eu vou acessar a materialidade disso? Precisava de documento, quem pediu o mapa, para chegar aonde. Então, para mim, o jornal à noite, na fundação do prédio, foi um momento super importante, porque é um momento que eles estruturaram, reestruturaram tudo, todas as partes do jornal, quem faz qual parte, trouxeram um monte de maquinaria nova. Então, com as reportagens dessa época, eu pude estudar um pouco que máquinas que eram produzidas, como é que isso chegava, de que forma. E entrei ainda bem, de forma bastante incipiente, sobre essa narrativa da grande vitória da imprensa brasileira. Vários jornais falavam, agora a imprensa brasileira, com o jornal à noite, tem vários andares, e tem várias maquinarias que chegam. Foi super interessante, porque nessas edições do jornal, você consegue seguir que máquinas chegaram. Por exemplo, chegaram as Marinoni, que era uma máquina que fazia mais de 16 mil impressões por hora, permitia uma impressão grandíssima. Ela tinha um sistema giratório que permitia também fazer coisas adicionais, revistas, aí nasce a revista Ilustrada da Noite. Não teria revista Ilustrada da Noite se não tivesse a Marinoni naquele momento. Não adianta, eu posso querer interpretar do jeito que for, mas é importante conhecer isso. E também eu acho interessante que parece que eu estou indo para fora das relações de poder, ou seja, parece que eu estou mais descritivo e trabalhando mais com materialidade, mas quando você vê as propagandas, por exemplo, tem aqui as propagandas da Marinoni, as grandes jornais do Brasil, todas as imprensas utilizam o Marinoni, as máquinas do Chile, Bolívia, Argentina e Uruguai utilizam o Marinoni nas principais imprensas. Então, quando eu falo, por exemplo, eu quero discutir as relações de poder entre pequena e grande imprensa, o instrumento é fundamental. Não dá para o cara da pequena imprensa fazer a mesma tiragem. Então, é interessante pensar como que a relação de poder também se dá na história dos instrumentos. Claro. E nesses vários instrumentos, eu botei a Marinoni, também tinha os linotipos que chegavam, porque para montar o jornal com rapidez, precisava desses linotipos que, não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu estou aprendendo isso ainda, que reorganizavam as letras muito rapidamente. Você consegue montar a edição do jornal e ele é uma invenção de um alemão nos Estados Unidos que vai reorganizando. é interessante pensar nesse agente, a casa Lambert, que importava toda essa máquina ali. Olha o tamanho da nova impressora da noite, com quatro grupos de impressora, quatro dobradeiras, quatro motores, tem um serzinho ali e uma... Uma impressora gigantesca que chegou para poder fazer esse novo jornal rodar e tal. Então, é um pouco isso que eu queria trazer, como que é importante também, a última questão que eu foquei um pouco agora, é estudar como é que era impresso, então material fotográfico cada vez mais. É curioso como eu nunca tinha pensado nessas perguntas. Até quando você fala newspaper, essas duas coisas são materiais, tanto paper, porque tinha que chegar papel no Brasil. O papel era portado dos Estados Unidos, do Canadá e da Dinamarca, principalmente. Como é que era essa indústria do papel para poder fazer o jornal circular em grande escala? E depois, com a Segunda Guerra Mundial, cresce um pouco a indústria do papel no Brasil. Mas também o Nils, isso que eu nunca tinha me debruçado muito, mas o Nils também é material. Se você não tiver... Por exemplo, o Momonier conta lá no livro dele os primeiros cabos de telégrafo, como é que vai ter a telefoto. Ou seja, para você receber uma imagem, daquela imagem alemã, possivelmente ela foi passada pelo sistema antigamente, era tão material Nils que ele vinha junto com o Correio. Então, pela brincadeira, a notícia viajava com a mesma rapidez de um cavalo, de um trem. Ela viajava materialmente. Depois, com o telégrafo, a notícia passa a viajar de uma outra forma. Então, ela podia cruzar o Atlântico. E é engraçado que os textos de jornal são engraçadíssimos. Agora recebemos notícias diretamente da Europa porque estamos associados ao telégrafo. Estamos com a agência de notícias, a gente na Reuters, nascendo naquela época, trazendo notícias do Oriente Médio. Então, a notícia também é material. Ela passa por um filme. É importante a gente pensar sobre isso. E também os sistemas de impressão e de fotografia. Como que para cartografia, o Momonier trabalha lindamente no livro. Como que o fato de você ter um foto, por exemplo, o Woodgraving, que é você fazer impressão em madeira, mas tem Woodcut e Woodgraving. O David fica lá se martelando. Porque lá no Congresso da História da Cartografia os caras olham um mapa e... Não, não. Isso é Woodcut. Porque depende se a árvore é cortada assim ou assim. Mas, de qualquer forma, você dependia da habilidade do artista de gravar na madeira. Então, tinha toda uma limitação dos símbolos que você ia usar numa árvore. Mas, no momento que isso se libera e vira fotogravura, qualquer desenho podia ser reproduzido sem você precisar talhar na madeira. Então, abre toda uma outra possibilidade. E pensar nisso nos espaços. Os espaços que o linotipo ficava, como é que era a circulação, quem vendia. Fiquei um pouco interessado em estudar isso lá no Jornal à Noite. Para concluir completamente, só pensar que essa perspectiva da geografia do livro também tem aberto. Assim, outro, muito difícil de estudar metodologicamente. O que o Charles Wittes tem muito interesse hoje em dia é também pensar nas técnicas de leitura. Quem lê, como lê, quais eram os espaços, que espaços que esses jornais eram lidos, como eram lidos. Isso é algo que tem interessado muito o pessoal da geografia do livro. Porque não adianta nada não estudar o jornal sem estudar a circulação dele. O Jornal à Noite, por exemplo, é super interessante colocar essas imagens pensando em vários espaços de leitura. a leitura no privado, a leitura no transporte, a leitura na rua coletiva, que é a Polônia invadida. Então, é da Segunda Guerra Mundial também, de alguma forma. Então, pensar na circulação do jornal. O Jornal à Noite é legal porque tem uma série de literatos brasileiros que também falam da circulação do Jornal à Noite. Tem algumas passagens de Nelson Rodrigues, que é super curioso. Ele fala assim, ah, eu lembro da minha infância, como é que o Jornal à Noite chegava lá na Odeia Campista. e ele vai, eu fico com vontade de fazer um trabalho só sobre os relatos do Nelson Rodrigues sobre a cultura da leitura. Porque ele vai dizer, ah, o garoto que chegava de noite, tipo, o jornal não era só comprado no centro, ele chegava de casa em casa. Era um despertino. Então, entender isso é fundamental. Um garoto que chegava no bairro, à noite, à noite, aí as pessoas iam para a porta de casa pegar, e aí só que algumas pessoas tinham luz em casa, outras não. Algumas iam para o poste da rua ler e compartilhar a notícia, outros tinham luz no privado, já podiam ler no privado. Então, acho que são desafios metodológicos grandíssimos, mas outras perguntas que se podem fazer para os mesmos mapas. Como é que esse mapa era lido? Em que circunstância? Então, bom gente, concluindo aqui, o que eu queria trazer era bastante pensar nas várias perguntas que a gente pode fazer para o mesmo material cartográfico. E aí é legal pensar nesse exercício, porque são vários caminhos complementares, desafiadores, não só excludentes, mas é legal de ter consciência dos caminhos da pesquisa também. Obrigado pela atenção. Obrigada. Eu já fiz um trabalho de fazer aquela apresentação mais acadêmica e tudo. E aí hoje eu fui meio pega de surpresa. Mas, eu queria, assim, falar que o A�arina Novaes ele faz parte da nossa pesquisa, eu conheço o André desde 2013, nesse período, a gente já fez trabalhos juntos. Ele realmente gosta do master Toda vez que a gente convida ele, ele vem com o maior prazer E é uma figura muito importante no nosso grupo Essa questão da discussão das imagens e mapas Foi ele essa pegada Foi ele que levou para o grupo de pesquisa A discussão do pós-colonialismo Então é uma figura que tem contribuição muito marcante E realmente é um privilégio estar aqui E tem um impacto também na minha pesquisa As nossas discussões, os textos que você trouxe Então é muito legal estar aqui nesse momento de aula Mas também para celebrar as parcerias Aí eu queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta Senão eu também me candidato aqui para falar Está tranquilo para todo mundo? Tem uma questão Mas assim, um esclarecimento Quando você fala sobre cartografia popular E traz como exemplo aquela pensada De uma forma de tudo pedagógico na Alemanha Essa ideia de cartografia popular Inclui também essas formas de circulação E esses outros mapas Você não apoiou isso de alguma forma? Sim, a perspectiva da circulação eu entrei há pouco tempo Então é algo que eu tenho ficado mais preocupado cada vez mais Porque a gente Acabava que partia-se do pressuposto De que esses mapas eram mapas Feitos para atingir uma população muito grande Mas assim, eu não tinha investigado tanto O quanto que isso foi um projeto E acabou ficando na gaveta Como por exemplo, parar para pensar no Bertan É um projeto que ele fez de mapas para todo mundo seguir Mas não se concretizou Então eu estou cada vez mais preocupado justamente com isso Trabalhar com a circulação Saber aonde que foi parar Qual foi a tiragem disso aqui Aonde que ele chegou Porque o que é curioso Até para a perspectiva da cartografia popular Não pode ser totalmente vinculada A uma série de práticas cartográficas Porque às vezes pode ser um mapa Uma apresentação mais normativa Que circulou bastante Que ela tem claramente uma intencionalidade De ser popularizado Mas a ideia de que cartografia popular É uma cartografia de grande circulação Seja ela mais ou menos normativa A cartografia é feita para atingir A população em geral Não só um grupo de especialistas Especialmente Claro que ela tende a usar práticas cartográficas Mas, enfim, menos ligadas à ciência Mais ligadas a trocas como, por exemplo, os americanos Trocas com cartum Trocas com colocar texto dentro do mapa Colocar símbolo pictórico A gente poderia delinear uma certa tendência De práticas linguagens cartográficas específicas Mas não dá para também dizer A cartografia popular é definitiva Definida por essas práticas cartográficas Eu acho que seria um problema também fazer isso A gente tem que pensar na intencionalidade E na circulação dela Acho que até que a apropriação É uma forma comum Se a gente se apropriou É meio que existe o tempo de controle Eu fiquei pensando lá, por exemplo, nos mapas Que a gente discutia aqui Como que o Brasil no século XIX Tinha que fazer mapas para mandar Para as exposições internacionais Aí eu fico brincando que alguns mapas Eles podem ser populares Mas com a apresentação mais... De um mapa mais científico É curioso É uma forma que é a... Que é a luz da... Da exposição de Chicago, não? Não, da Filadélfia Da Filadélfia, sim Isso da Filadélfia é um clássico É aquilo que a história que a Moema Conta maravilhosamente bem Eles tentaram fazer um novo levantamento Um mapa mais preciso Chegou em cima da hora Não dá, tem que mandar para a Filadélfia Junto o que tinha aqui É um mapa muito mais icônico Mas é um mapa icônico Que tem que ser apresentado Com os signos mais associados A cartografia normativa Porque se chegasse lá E... Isso não é botar um mapa cheio de bichinhos No Brasil Tinha que botar um mapa Que a pessoa olhasse E falasse, ó, o Brasil está moderno Mas é um mapa... É um mapa moderno fake, né? Percebe? É como se fosse você revisitando Porque não é mais preciso Do que o meu antitinho Mas você compila um monte de informação Para poder colocar numa... É popular no sentido Que ele está lá pregado Uma exposição universal Mas a linguagem não seria popular Nesse jeito que eu falei aqui É assim, a tua velocidade é 72 RPM, né? Eu tive que... Desculpa Eu falei que tinha que me parar Mas assim, até onde eu saquei Você fala da materialidade Que hoje talvez o grande cerne Da tua pesquisa Ou da pesquisa contemporânea Da geografia Esteja ligado aos instrumentos A própria materialidade No contexto de produção Desses mapas Mas eu fico pensando Isso não tem muito mais a ver com a técnica Do que com outra coisa qualquer, na verdade Se você hoje produz mapas De uma forma x e x e x e x e x e x É porque a técnica dada atual É uma técnica que vai ser como a gente Talvez que a técnica anterior Naquele momento Então técnica e materialidade São a mesma coisa, ao meu ver Eu queria que você Associasse essa coisa Da evolução técnica, né? Você mostrou vários números aí Da prensa Das formas Mas isso tem a ver muito com a técnica A materialidade não é dada A materialidade só vem Em função da técnica Que é a tipo Enia da longa do tempo O cara lá de 1500 Não tinha técnica Que De produção de mapas Da casa do século XX Que não tem do século XXI Então materialidade técnica A gente discute técnica Não Não Discutir elementos Da técnica É discutir os elementos Da produção gráfica Dos mapas Fazer a verdade É essa Eu não sei se A gente tem que discutir técnica Ou tem que discutir Os elementos da técnica Entendeu? Entendi Sacou? É, o que pega para a geografia Eu acho que é Que quando a gente foca Nos elementos da técnica A técnica muitas vezes Ela é descrita Então a técnica Tipo como eu falei Por exemplo Da questão Do wood engraving Lá na madeira Ou se é Uma chapa de ferro Então a gente pode escrever Essa técnica Mas quando eu foco No objeto da técnica Eu acabo Tendo uma ênfase Muito grande Claro Porque essas duas coisas Como se elas estivessem No mesmo pacote Em termos de perguntas De metodologias Que eu vou fazer para o mapa Mas quando eu foco No objeto da técnica Eu posso focar mais Na circulação desse objeto Porque por exemplo Se eu estou só descrevendo A técnica Do linotipo Isso é uma coisa Mas se eu souber Que 18 linotipos Chegaram No jornal à noite Pela importadora Lambert Que chegou primeiro Por São Paulo E depois chegou No Rio de Janeiro Quando eu estou Com esse olhar Para o objeto em si Para a materialidade Do objeto Eu não estou colocando A técnica Como se ela estivesse Fluindo no espaço Essa técnica Veio de navio Chegou Foi paga por alguém E aí quando eu fico Mais na materialidade Do objeto Eu tenho essa preocupação Dessa impressora Que foi feita Para o jornal à noite Especificamente Encomendada na França Então quando eu conto A história de cada objeto Eu posso ter um enfoque maior Não nas grandes técnicas Que existiam na época Mas também na história De cada objeto Que permitiu fazer aquele mapa Eu concordo com você Está dentro do mesmo A lógica Mas a geografia Se preocupou muito Com isso Por exemplo Na hora de falar A geografia do livro Não só Falar da evolução Das técnicas de impressão Mas também entender Quem vendia Para quem Para onde Que se distribuiu Ah então era na Antuérpia Aí saiu daqui Fazer uma É uma geografia Meio tradicional Da difusão espacial Das coisas Mas tem Esse foco Na primeira prensa Que chegou na França E aí o primeiro cara Que é Isso tanto do lado Da produção Quanto do lado Da circulação Que é como Também da recepção No sentido Dos lugares De leitura E tal Aí ganha um pouco Mais a perspectiva Da materialidade Mas a sua pergunta Que você está levantando É importante Para a história Da ciência Porque assim Técnica não é neutra Sim Então eu acho Que também É um momento Assim de link Sim Da questão Da cartografia Com a história Da ciência Sim Então assim O mapa do século XV Ele estava ali Dentro da técnica E da lógica E da sociedade Daquele momento Sim Não é melhor Nem pior Não tem E o atual também Mas isso Não está despido De ideologia De interesses Entendeu Então Quando o Antriapais É essa Antropologia E os objetos Fazendo essa Etnologia Densa É uma forma De ver Porque também A gente tem a impressão Tal qual os mapas As ideias Pairam lá Né E E você tem que ver Aonde Sentir o peso Do livro Entendeu Né Você tem uma pergunta Você focou no estudo dos mapas Veiguados no jornal À noite Sim Eu queria saber qual era a conexão Entre os mapas que eles reproduziam Se você chegou a ver isso E a linha editorial geral do jornal Talvez com relação à guerra Se tinha a linha editorial Porque a linha editorial Não foi muito É isso tudo é difícil Porque o jornal Nogito fica mudando de dono O tempo inteiro Então Foi complicado Mapear um pouco Essa linha editorial dele Mas de fato O que eu vi É que Na realidade Com a ditadura do Vargas E o TIP Que é o departamento de propaganda Que vai ser instituído Tem um controle muito grande Nos jornais De circulação E esses jornais Eles acabam que Eles se rendem um pouco Porque eles Até tem essa brincadeira Lá No livro da Marinalva Barbosa Que é a professora Da comunicação Da FRJ Ela fala muito dessa época E ela vai mostrar Como que os jornais No primeiro momento Fazem oposição Depois eles se rendem um pouco E falam Não, é melhor A gente se salvar Do que salvar o Brasil Se salvam É melhor a gente ficarem Publicando Que o governo Mandava mesmo E passarem pela ditadura Então Nesse momento Que o Jornal Noite Publica isso O governo Estava quase se apoderando Do Jornal Noite Estava ainda junto Com a companhia De Telegas Que era uma companhia Norte-americana Inclusive Que comandava o jornal E tinha Essa coisa De publicar As coisas Que o departamento De propaganda Mandava Às vezes Fazer uma crítica Ou outra Então se não Era uma linha editorial Pelo que eu percebi Totalmente Pro-Lemanha E pro- Embora Nesse momentinho Parece que o governo A imagem e o texto Me levou A ir de encontro Com alguns Pesquisadores da época Que mostram Como que os jornais Sutilmente Criticavam o fascismo Às vezes Eles colocaram o mapa Mas será a guerra Mais terrível Aí você vai ler o texto E ele fica É, não sabemos Pode ser que a Alemanha Se dê mal também E aí lá no final Ele fala assim Ah, essa guerra Então vai ser tão terrível Quanto a última E não fica O texto não é pró-Alemanha Assim, é melhor a gente Pro lado deles Porque Então eu acho Que o jornal Ficou sobrevivendo Patinando nesse momento histórico De não ir totalmente Pra um lado Mas ao mesmo tempo E tem outra coisa É que esse seu trabalho É muito interessante Porque isso tem impacto Por exemplo Na produção da memória Depois Porque você mostrou Uma imagem ali De um mapa americano Que eu acho Se você puder mostrar Que mostra a Alemanha Como se fosse um câncer Se espalhando Sim E é muito interessante Porque se você Um exemplo bobo Se você vai ver jogos Americanos Que falam sobre A Segunda Guerra Mundial O modelo que eles mostram A expansão alemã É exatamente esse Então é mais Como pra mim É a própria expansão Pelo Pacífico Também Mesma coisa Os mapas Que se usa hoje Pra falar da guerra No Pacífico Não são Uma projeção De mercado Jogar pra região Mas não São baseados Nesse mapa O cara só Faz um design Mais moderno Alguma coisa Enfim É muito interessante Esses mapas Do Harrison Pra memória americana Da guerra São assim Porque realmente Tem Como é que tá Não me aprofundei Na recepção Desses mapas Mas Tem alguns autores A Susan Schutten Uma autora Norte-americana Ela estudou Entrevistou o Harrison E de fato Assim Muitas salas Norte-americanas Atenderam o presidente Isso ficava Na sala Das pessoas Colocavam O mapa da guerra Na sala Enquadrava Estudou muito Assim Como é que Esses suplementos Do Harrison Eram difundidos E a comparação Desde com outros autores E aí Isso de fato Mexeu muito Na memória da guerra Que nos Estados Unidos Pô André Parabéns Pela apresentação Do trabalho Sim Me fez pensar Muitas coisas Aqui Eu não vou falar Só agora Depois a gente pode Conversar Mais um pouco Mas Em linhas gerais Algumas coisas Que Eu fiquei pensando Aqui Principalmente Com relação A geopolítica É engraçado O quanto Parece Que O Mackinder Fez escola Sabe Inclusive Ele No começo Do século XX Era um dos sujeitos Na Inglaterra Que defendiam O ensino De geografia E trabalhar Com mapas Inclusive Para defender A própria geopolítica Do império britânico Para quem não sabe O Ralph Warmarkinder Ou Sir Ralph Warmarkinder Depois Ele é um geógrafo Inglês Talvez o mais famoso Geopolítico Que até hoje A base geopolítica mundial Até hoje É uma base Mackinderiana As várias estratégias Hoje Que os diferentes países Adotam Tem alguma base Para o Mackinder E Ele busca Inclusive Nas apresentações Dele Fazer mapas Muito tranquilos O O mapa principal Dele É o Que mostra O pivô geográfico Da história Que é um mapa Onde se mostra Lá Como que O mundo Está organizado Em esferas De influência Em ilhas E quem dominar A ilha principal Que ele chama Da Eurásia O centro da Eurásia Teoricamente Dominaria o mundo Se apresenta Que nem jogar War E assim E é uma Um mapa Extremamente tranquilo De você analisar De você entender Então É interessante Como os geopolíticos Tiveram Meio que Essa facilidade A partir do Mackinder Aqui no Brasil Mário Travassos Quando faz os mapas De projeção continental Do Brasil São mapias Super tranquilos De você entender A rivalidade Entre Brasil e Argentina Enquanto Elas se Se chocam Ali na Bolívia Para tentar dominar O continente sul-americano E depois Os alemães Então A primeira coisa Que me deu a cabeça Foi justamente Essa Será que os geopolíticos Têm uma maior facilidade De comunicar As suas intenções Será que eles não têm Pudor nenhum Pudor científico nenhum Em demonstrar O que eles querem Então acho que Isso já daria Um trabalho Para Para tentar analisar E a questão Dos jornais Da mídia Em si Como que a mídia Também comunique Como que a mídia Tenta facilitar Algumas vezes Ela complica Mas o quanto Ela busca Facilitar Esse processo De comunicação A partir dos mapas Fiquei interessado Sobre essa questão Do à noite Enquanto A forma como Ela comunica Os mapas Como você Apresentou aqui Por acaso Você chegou a ver Se em São Paulo Havia algum jornal Isso é uma pergunta Se em São Paulo Havia algum jornal Que também fazia Esse trabalho Isso é Para você responder Depois E Com uma provocação Talvez pensar hoje E hoje Quando você vê Que por exemplo Principalmente Nos telejornais Você vê uma utilização Ampla e restrita Do Google Qualquer Fato Qualquer Bota o Google Lá Para Para mostrar A localização Pode ser De um terremoto De uma guerra Está lá o Google Sendo colocado E aí É uma questão Interessante Porque Esses novos Mapas digitais Nos trazem Alguns problemas Talvez Um dos mais Gráfis Para tentar Comer Com a Comer Com a Comer Manda Lá da USP Até 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 Pouco tempo Ou até a era Dos mapas Impressos Enquanto a era Dos mapas Impressos Era predominante Você tinha Um leitor Que mobilizava O mapa Para tentar Se localizar Para tentar Trazer algo Do mundo Para tentar entender Algo em fato Que estava acontecendo Enfim Só que hoje Você tem um Grande problema Que é Os mapas Mobilizando o leitor No sentido De que Houve uma Notícia Que saiu Num jornal Um jornalzinho Sobre geotecnologias Que dizia lá Que O Waze Provocou Um grande Condicionalmente Em São Paulo Para uma falha No mapa Ou seja Nós no fim Estamos nos deixando Nos mobilizar Pelos mapas No sentido De que Olha Eu não olho Mais o mapa E digo Não Vou fazer isso Vou por aqui O mapa Que te diz Olha Você tem que ir por aqui Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Será que a gente está assistindo Uma virada Cartográfica Uma virada No sentido De um mapa Hoje cada vez mais Nos mobilizar Do que o contrário Como que será Que a gente pode pensar isso Inclusive pensar isso Nas formas como Esses mapas digitais Estão sendo amplamente Divulgados Tanto do celular A televisão Que eles estão Preendendo antes Perfeito Eu vou falar Para você Para ir em cada buraco Escapar lá De uma aburda Lá em São Gonçalves É perigoso Eu falei Que eu fico Estelera Essa porra Daí Tinha os pané aí E eles Estelera Esse negócio É uma padinha Literalmente Se for vir É É Bom Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o contrário Vou começar por aí E depois chegar lá Na geopolítica Mas Assim Eu concordo Com você E é legal Como que Muitas vezes Que eu apresento Esse trabalho A gente acaba Discutindo o presente Né Sim Teoricamente Eu estava discutindo História Mas as pessoas Estão muito interessadas Também Qual o papel do mapa Hoje em dia Como é que ele funciona E é isso que você colocou Cada vez mais A gente é passivo E como é que a gente Lida com esses mapas Só tinha duas colocações Para pensar na questão Do Google A primeira delas É como A Carla Lodge Fala uma coisa Que eu acho Que é muito interessante Ela diz Poxa No momento Que a gente tinha As melhores teorias Cheio de teorias Sobre representação Texto Então o mapa não é verdade O mapa é poder Mas Vem um monte de Já uma tecnologia nova Que recria A ilusão do mapa espelho Então ao mesmo tempo Que a gente estava No momento de crítica ao mapa A maior crítica ao mapa De repente Vem as tecnologias E você fala Não O mapa é a rua Aí Você está olhando o mapa Está olhando a rua Então a ilusão mimética Ela se recria A partir dessas novas tecnologias Por outro lado Tem sido mostrado Como vocês perceberam E tem muita gente falando A Carla também coloca Essa questão Que tem alguns estudos Ninguém sabe exatamente Mas tem estudos neurológicos Que tem mostrado Que as novas tecnologias Não tem aumentado A capacidade espacial Das pessoas Então essa capacidade Que um Que um Um garçom tem De pensar De fechar o olho Isso é a mesa tal Pediu tal coisa Mesa tal Ou a gente fechar A cidade do Rio de Janeiro Onde é que eu estou Fazer um jogo de escalas E pensar São Cristóvão Está ali Pô Vai Banabara Essa capacidade espacial De locomoção E de um todo Ela está se perdendo Contraditoriamente Ela está diminuindo Com as novas tecnologias Porque é isso Uma coisa Você olhar o mapa inteiro Acha a rua Onde você está Isso é um exercício Cognitivo Absurdo Eu vou achar Ah tá Eu estou vendo a cidade toda Estou vendo o bar Ah achei a rua Ou se eu fazia Aquele jogo de xadrez Clássico Quando a gente estava viajando Comprava aquele negócio Ah então é Fazia a batalha naval 3J Pum A achei Mas eu estou vendo a cidade toda Eu tenho que mobilizar a cidade Para poder achar a rua Agora Vire a esquerda Vire a direita Os caras do Uber Eu moro Eu moro numa rua com a madeira Que é contramão Toda hora sobe um perdido lá Porque Vire a direita O cara pum Vira e não faz a menor ideia da cidade Então É contraditório Está diminuindo Embora esteja Aumentando a ilusão mimética E aí eu acho que isso Tem muita gente falando disso Como que essas novas tecnologias Não ajudam Embora você possa fazer O jogo de escalas ali Se o cara quisesse Fosse educado Se estivesse na escola Ele poderia Ah é tal rua Ah então vamos Vamos ver o barro Vamos ver não sei o que Está ali Está na mão Mas ele acaba que não faz Vire a esquerda Vire a direita É ponto E outra questão Que eu ia colocar também Que é curioso Que como o Google Traz essa ilusão mimética Você fica achando que há Já falaram isso Em várias falas De mim Ah mas hoje em dia Acabou isso Porque hoje em dia É falta de satélite Aí você pensa Que ele vai ter Uma seletividade Sempre também Inclusive nos pontos Que ele vai destacar Eu fiz um artigo Lá uns dois anos atrás Sobre uma polêmica Que deu Com o Google Maps Porque ele lembrou bem Aqui né O Google Maps Ele deu aquela questão Não sei se vocês acompanharam isso Porque o Google Maps Colocou todas as favelas Do Rio de Janeiro Então você entrava No Google Maps Estava assim Favela, favela, favela Favela, favela Resolveu colocar todas as favelas Engraçado que antes Eu tinha feito um estudo Sobre o silenciamento Das favelas As favelas Tomaram o mapa da cidade E aí o prefeito Foi lá reclamar Dizer que não Que não podia A embratura Entrou Dizendo que os turistas Iam olhar aquele mapa E falaram Não, eu vou no Rio de Janeiro É só favela Porque foi feito De forma não seletiva Então é curioso Pensar A gente quer que a favela entre Mas sempre vai ter Um critério de seleção Porque a pessoa colocou Por exemplo Favelas muito pequenininhas Com nome muito grande Então o mapa É sempre uma escolha Tinha lá Favela do Maitazinho É uma favela pequenininha No Maitazinho E o bairro do Maitazinho Aí tinha a moradora do Maitazinho Que foi entrevistada Que eu usei lá na artigo Isso absurdo Eu não sei o que Meu bairro não é uma favela A favela do Maitazinho É uma favelada É uma agrandão É um absurdo Aí deu um maior problema E tal E aí fui curioso Na época eu acompanhei Porque as pessoas falavam Porque algumas pessoas diziam Não Aí o que o Google fez? Tirou a favela do mapa Um dia você entra lá E tem essas duas imagens Do antes e depois Em 2013 Só favela Depois Sem os morrinhos Só que aí as pessoas comentavam Tá É legal pro cara Que vem de fora Porque ele não vai ver Mas e eu Que vou circular lá De um turista Entra no lugar errado Aí morreu E aí ao mesmo tempo Fica essa dubiedade Você quer dar informação Mas Ou seja Isso tem um conflito Entre o mapa como ícone Ou seja O mapa como símbolo O mapa que representa Um lugar E o símbolo daquele lugar E o mapa como instrumento De navegação Claramente O Google funcionando Dessas duas formas Eu quero que ele como ícone Não tenha as favelas Mas na hora da navegação Eu quero que tenha Pra poder evitar Então o tempo todo Vai ficar nessa dubiedade E sem falar que No passado Eles não davam Um altimetria Aí você olhava assim Isso aqui é uma reta Vou cortar aqui Aí deram Mas subia E tá funilando Sai daqui Porque o negócio Tava ficando esquisito Claro Eu não sei se eles estão Botando agora em cor Acho que a ideia Era essas áreas Mais Ia botar uma cor Uma área Você sabe lá Uma cor mais Escurinha Um vermelho Um rosa Mas ó Aqui é Vermelho quase sangue Mas você não consegue ter um mapa identificado Aí é Rafa Mas com isso a gente vê que todo mapa vai ter informação Não tem como fugir Não tem como fugir da ideia do mapa terreno Ah é uma foto Você vai colocar divisão política administrativa Vai colocar estrada Só se for um mapa mudo mesmo Tudo bem É uma foto satélite Mas todo tempo você vai ter que gerar informação no mapa Então vai ser uma escolha Total Eu queria fazer dois comentários A questão do tempo E a outra a questão da recepção Você falou dessa questão metodológica A questão do tempo Você falou assim Com a imagem Foi sem imagem Mas aí pensando como historiadora Me chamou atenção aquela coisa da reta Porque aqui Da reta né Você apresentou Porque aqui pra mim é cronologia Sim Não seria tempo É Aquilo é uma cronologia É um aspecto do tempo na história Mas não é o tempo da história Não é só o tempo da história Então Eu acho assim Da próxima vez que você for apresentado Legal Né Assim Não dá nome a coisa Cronologia Isso é uma cronologia Aquela reta é uma cronologia Não é E aí tem um historiador Muito querido pelos geógrafos Eu acho que até o Sérgio já orientou isso Né Esse é um aspecto do tempo Sim Né Não é o tempo Né É Que é o brodel Sim Claro Que tem assim Então assim A gente está acostumado a trabalhar Com várias temporalidades Com o tempo todo Né O tempo da continuidade Da longa duração Da cultura Do evento Né Então assim O tempo circular Né A história como mestre da vida Que trabalha com a ideia Estética circular E como você demonstrou no seu trabalho Então era uma coisa de Repensar um pouco isso E aí Bom Aí você segue o seu trabalho Que eu achei muito bom E aí você fala assim Do problema da textualidade Eu acho que o que você está chamando De textualidade É o linguístico Que o problema O problema disso na história Foi a questão do estatuto da verdade Entendeu? Aí vem aquela questão do negacionismo Porque autores como Heidenwise E tudo Ficam colocando tudo no mesmo nível O texto da história O texto da ficção Tudo é texto Isso fere muito assim Começa a ficar muito problemático Com a questão de noções da realidade De verdade E tudo Também tem consequências Tal qual o Hildo lembrou Do Google Map E tudo Que tem consequências De vida e morte Isso também tem Essa A gente está vendo agora Com o Trump O crescimento global E aí Teve essa reação Também E aí eu concordo com o Ginsborough E como um autor Aí o livro Que eu sou Não sei se você conhece É a relação de força Não Eu te empresto Eu acho que eu Acho que eu tenho esse Então assim É um Aqueles clássicos Não sei com a craquinha azul Não É preto É uma máscara Uma máscara Exatamente É do Picasso Da coisa Da Então ela E aí Vai mostrar Como essa questão É complicada Entendeu E aí retorna A Nietzsche E tudo Para situar Que a questão também Que você fala Tem um momento Que se eu falo De metáfora Mas eu achei Que também Outra coisa Que faltou É uma questão De retórica A palavra retórica Não aparece Na sua fala Que eu acho Que isso Ia adiantar mais Aí você fala Do impasse Metodológico Que você está Na questão Da teoria Da recepção Que é onde Todo mundo está Porque todo mundo Fala Da questão Da circulação Mas é claro Claro que as coisas Circulam Mas não circulam Igualmente E aí eu acho Que a saída Está no seu próprio Trabalho Mas que você já Tem a saída Quando você fala Do barro É uma saída Metodológica Mas eu não concordo Com o termo Que você usa De anacronismo Quando ele coloca As coisas juntos Aí pensamos De Uber Não é uma questão Anacrônica É a questão Do detalhe É o que une É o nexo Construir Então assim Não é anacrônico É aquela coisa Do fluxo Dos tempos Mas não é Anacronismo Porque anacronismo Parece que é algo Que está errado Está fora do lugar E não é fora Não está fora Isso que você Perfeitamente Perfeitamente Mostrou Na questão Do mapa Medieval Das suas permanências E tudo Não é um anacronismo Ele está Ele já está Então assim Eu acho que Para a questão Da recepção O Glinsberg Eu acho que É uma saída E eu acho que No caso específico Do recorte Do seu trabalho Você já está dando A solução Você já está Caminhando para isso Quando você Aciona O Nelson Rodrigues Entendeu Ali você consegue Ir mapeando Entendendo Esses processos De circulação Porque A questão da textualidade De você colocar tudo Aí acaba ficando Tudo muito No mesmo índice Mas por que eu acho Que o valor É a solução Quando ele vai buscar Então sei lá Moça com cabelo ao vento Não sei Aí bota a série E que aí ele consegue Uma chave Então assim É onde também está O não esperado De você ter o olhar O detalhe E fazer essa construção E aí eu acho que você consegue Realmente fazer uma história Da recepção Mais interessante E cultural Porque Eu posso até te passar Não sei se você conhece O Weiser Então é um cara Da teoria da recepção Porque Nessa época Que também Que você citou Eu acho que é o Robson Da teoria da comunicação Então Nessa mesma época Como sempre os alemães Também estão discutindo isso E tem Jaws Mas que ele vê isso Do ponto de vista Mais individual Subjetivo Então é como você Ler um livro E etc E o Weiser É de uma geração posterior Que vai fazer uma crítica E pensa assim Então essa é uma Antropologia literária Para pensar Você também tem Um componente cultural Ali Então não interessa Como um indivíduo Ler o mapa Perfeito Mas Seu trabalho está Muito bom Para pensar isso Quando você fala Desse mapa Que cai como uma bomba Dessa produção De mapa Que é feito Em escala global Que tem essa questão Da personalização Por isso que a questão Da retórica É importante Para você Incorporar Na sua reflexão É fundamental Mas eu acho assim Você já está Já está na solução Não sei se você está Se percebendo Tem que investir É, mas você já está No caminho forte aí Eu posso esse texto do Weiser Para você Não, quero Com certeza Aí para a gente discutir Isso melhor Mas poxa Está de parabéns Muito legal mesmo Muito estimulante O trabalho A gente vai só Contribuir Não, maravilha Só Não, eu fiquei muito curioso Fiquei feliz de você voltar A isso Porque eu queria muito saber Também como é Porque eu acho que esse debate Do linguistic term Está em várias áreas É E achei maravilhoso Você colocar como que isso Aparece na história Porque para a história Essa questão do estatuto de verdade É se colocar todos os documentos É Ah, tudo é texto É Retórica Tudo é narrativo Acaba que fica Tá, mas e aí Para eu saber Esse documento aqui Eu posso saber Se o Dom João Fez isso aqui mesmo Ou se não Não, sabe Tem uma Ou essa discussão Sobre o estatuto de verdade Na história Deve ter muito debate Eu imagino Exatamente E é super interessante A gente poder Seguir Pensar Como é que esse debate Sobre como o linguistic term Foi em várias áreas Como é que ele afetou A sociologia A história A geografia Acho que esse é um debate Realmente tem que ser interdisciplinar Não tem muito jeito É É, perfeito Não, e essa coisa Da circulação também Que todo mundo falou Mas também assim Tá, mas E aí, entendeu Tem que ver o como Claro Para mim a pergunta Sempre interessante É o como E essa questão Dos instrumentos Que eu acho Que também oferece Uma coisa Que é o horizonte De possibilidades Para a gente entender Um pouco disso Então Algumas Que que Quem foi que veio Falando sobre instrumentos Para você Não 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 Eu também Estava falando sobre instrumentos Na cartografia Que teve uma aula também Legal É É Estava falando sobre essa parte Só que ela é uma parte mais específica De um determinado período De um determinado período Não é isso? É Você já está pegando um período Mais na guerra Uma coisa assim Mais contemporânea E também não mergulhei muito Nenhum instrumento Isso é o que? Uma tese do outro lado Que eu cheguei no fundo? Não, isso na verdade É minha pesquisa atual Foi um texto que me encomendaram E foi mais assim Meu doutorado foi sobre a representação das fronteiras brasileiras na imprensa Então eu trabalho com cartografia na imprensa há muito tempo Mas era bem as fronteiras latino-americanas na imprensa brasileira Só tem uma coisa Assim Eu sou estudante primeiro período de geografia Ok? Então assim Eu estou vendo paisagem Aí vocês falam assim Pô, mas a paisagem é uma coisa que está ficando Para trás E a gente está com um outro cerne Mas eu acho Assim Com o curso Eu fiz economia Luf Nunca tinha visto E economia e geografia tem muito a ver Mas é um outro olhar da coisa Na verdade E eu nunca tinha parado para pensar Num ambiente econômico como um ambiente de paisagem É para mim Eu falo Pô, você está falando paisagem? E realmente a paisagem tem tudo a ver E tem uma foto aqui do centro do Rio Mostrando aquele edifício ali da Quinta do Mente Que tem ali na faça 15 E não tinha E como a paisagem E aí Milton Santos vai falando Como a paisagem preserva a história O aspecto geográfico do passado e do futuro Está aí Está tudo Eu acho que isso é fundamental Eu não sei Se isso já na geografia está muito debatido E já está muito esmiuçado E o campo avançou A sensação que eu tenho é essa Eu ainda estou lá nos primórdios E o campo da geografia Já foi, já voltou E agora está na materialidade E está agora tentando entender os objetos Que compõem essa materialidade É isso? É, eu acho que a paisagem talvez seja um dos conceitos geográficos Que mais seja interessante para pensar Nessas várias viradas da geografia Porque ela foi um conceito fundamental Em algum momento Para a geografia cultural da década de 20 Fundamental O salário lá em 1925 Que era a morfologia da paisagem Mas era isso Era muito descritivo Então tinha essa coisa de você falar de cada prédio Quando que entrou Paisagem residencial da população tal Então você faz morfologia mesmo Então você faz um inventário da paisagem e tal Então é interessante pensar nessas várias linhas Porque eu teria que elencar várias Porque mesmo antes Dessa perspectiva mais da nova geografia cultural Mais desse linguistic turn A gente já tem outras perspectivas mais humanistas também Que a pessoa sente ao olhar uma paisagem Mais na linha do Futuan De pensar na paisagem e percepção do ambiente Em topofilia Que é você sentir amor ao julgar Em topofobia Isso tinha relação com a paisagem também Dos humanistas no final da década de 70 Mas vai vir como conceito-chave de novo Com muita força na geografia cultural No final do década de 80 e do década de 90 Só que é isso Esses caras eles se fazem criticando A abordagem material descritiva do passado Então eles descolam um pouco a paisagem Dessa perspectiva de falar de qual prédio Sim, a paisagem como símbolo A paisagem como um texto Como uma narrativa específica Uma retórica Pensar em que palavras usar aí Mas é bem essa perspectiva Porque é muito engraçado porque você fala isso E você tem uma hora que você mostra a foto ali da Rio Branco Com o edifício E aquilo Eu falei, pô, mas aquilo ali é a paisagem O prédio está ali, né? É, super eloquente aquela foto Mas assim, em tese, o prédio está ali A paisagem está ali, mas a gente está discutindo O que está dentro, não é? Sim Entendeu? É a prensa Mas a paisagem continua ali na tua foto, né? É muito significativa aquela foto E é isso, eu não dei muita ênfase Mas as reportagens de jornal são muito curiosas Porque assim, o cara falando Para o edifício mais alto da América do Sul Para o edifício mais alto de concreto armado Então agora, a noite Assim, aquela paisagem como um símbolo mesmo É fundamental Você vê que naquela época, então Não tem nada muito em volta, muito alto É, é, é Está muito claro Porque a gente não tinha visto aquela foto ali Um prédio gigantesco, assim Então é isso O que está se preocupando hoje em dia É que muitas vezes ficou falando muito mais Do que a paisagem significava Do que ela simbolizava Mas não falava exatamente do prédio que entrou O prédio que saiu Então agora é como se a geografia cultural Tivesse voltado um pouco Sem voltar Porque o que acontece Essa geografia cultural do passado Ela era um pouco a política E a social Não tinha preocupação de falar Sobre os valores políticos Que esse prédio poderia representar Era mais relatar Sair da entrada do prédio Descritivo Descritivo E agora é como se fosse assim Ah, vamos voltar a falar do material Mas falar do material O que é esse fórum? E sem dúvida Abre outras perguntas Porque, por exemplo Está tudo concentrado ali Então é a redação A editoria como ele falou Isso é o contato das pessoas Então se antes dessa produção Estou imaginando Era dispersa Você tinha a gráfica e tudo Agora se ele está concentrado Esse é sempre com as pessoas Contatos E possibilidades E tem uma parte da reportagem Que ele fala assim Agora que está todo mundo No mesmo prédio A gente pode usar mais imagem Porque temos um arquivo gigantesco Organizado com gaveteiro Tudo tem marca Gaveteiros não sei o que Você pode E agora tem nova tecnologia Que a gente consegue publicar Uma imagem De um acontecimento Que ocorreu há 20 minutos Anteriormente Porque eles estão no mesmo prédio Porque senão não dava Esse prédio Ele Assim Ele sintetiza muita coisa E pode ser uma chave Incrível para você Entender realmente Essa questão Dessa recepção E dessa circulação De uma forma mais densa E não ficar só na Os seres comuns Sim Ficar criticando Eu me deparei com tudo isso agora Porque ele até perguntou Se ela está de doutorado É um capítulo que me encomendaram Para um handbook E aí falaram assim Eu quero que você escreva Sobre geografia histórica E mídia impressa Aí eu falei Tá, beleza Aí eu fui para o meu caminho Mais fácil inicialmente E depois os editores do livro Que estão lá na Inglaterra Você vai conectar As coisas O cara falou Você está trabalhando Com os lugares Na imprensa Mas também você tem que trabalhar Com os lugares da imprensa Então você tem que trabalhar Tanto com a geografia histórica Na mídia impressa Quanto com a geografia histórica Da mídia impressa E isso mexeu com a minha cabeça E aí que eu tive que investir Numa área que eu Tipo, estava flertando Estava lendo O caso da história da ciência Mas eu ainda Estava me sentindo meio protegido Estou aqui falando dos discursos Estava bem O cara me cutucou E eu tive que correr atrás um pouco Porque eu achava que eu ia falar mais Como eu já tinha usado Eu tive que correr atrás um pouco Para poder inserir isso tudo Não sei se vai ser satisfatório Lá entreguei o capítulo Faz uma semana Meio caindo despertado Você não acha aí Fazer uma pergunta Se você é um pesquisador Você não acha? A sensação que você tem Que isso não abriu para mais perguntas? Sim Eu fiquei surpreso Foi o que eu falei Revisitar aquele livro E eu pensei Pô, como é que eu não fiz Essa perguntante? Assim, na minha tese de doutorado Tem lá Assim, ah, então a segunda guerra Estimulou mapas na imprensa Eu não falo nada De material Eu falo que a segunda guerra Porque as pessoas Queriam saber da guerra Então o mapa era importante Coisa que estava em vários livros Que eu li Isso é meio que um consenso Explodiu É um map mania Tem vários termos para isso Mas aquele livro fala da técnica Só que aquele livro fala da técnica Que eu de repente Eu pulei Eu pulei os capítulos Pulei isso Eu me citei no livro Falei, pô, eu pulava Falei, que saco isso aqui Eu quero chegar lá Nos valores É uma coisa muito engraçada É muito bom Mas sei lá Enfim, isso foi Acabei de meu doutorado Em 2010 Em 2009, 2010 Então faz um tempinho aí Aí eu olho para trás E falo, nossa O livro que eu esperei Séculos Depois negligenciei E aí vou revisitar ele aqui E é uma outra visão Ah, isso é legal Isso é muito bom E acho que é isso Das perguntas Agora lá Eu estava Essa semana em Florianópolis Aí teve um workshop Foi legal Os alunos Não era Para o nível mais Graduação Assim Alguns alunos de pós Aí foi bem legal Porque eu falei Desses vários modelos E depois eu botei Um monte de mapa Assim numa mesa Escolhe um mapa E faz uma pergunta Para o mapa Isso super funcionou Em termos de oficina Porque um cara Cada um tinha que escolher Uma dessas tendências Então eu podia escolher Ah, eu vou estudar O nível de precisão Desse mapa Aí o outro Ah, eu vou estudar O símbolo e o significado Ah, não Eu quero saber Como é que esse mapa Foi produzido Que técnica Outra Ah, eu quero saber Se esse mapa Comunica bem Então foi muito Na cada um Tinha que formular Uma pergunta Para um mapa Dependendo do mapa Vamos escolher Um mapa turístico Você prepara um monte De mapa Para se botar em cima da mesa E foi legal Como eles assimilaram Um pouco Porque o que eu acho Que é muito ruim Apresentar os paradigmas Da forma como eu apresentei Fica parecendo Que eu estou apresentando De uma forma evolutiva Então galera O barato agora É um material E aí Passou a parte textual O que eu mostrar para eles É que não A gente vai continuar Perguntando as relações De poder Significado e significante Eu pergunto Para mim é muito caro Saber qual o simbolozinho Que o cara usou no mapa Eu não vou parar De fazer isso Para fazer outra coisa Mas essas perguntas Podem coexistir Você tem que ter Também a consciência Da pergunta que você está fazendo Que pergunta você não está fazendo Que está ficando em aberto E até para aquele projeto Do Harley Desconstruir o mapa Eu acho que isso Também é um caminho Entendeu? Para mim O que me dá mais angústia No sentido mais negativo São essas ideias Que ficam aí sem corpo E essa questão Que você está chamando De rematerialização Para mim é isso Você não Cara Eu estudei Um viajante Que ele publicou Em revista Jornal Aí eu queria saber Como que ele conseguia Aquela imagem Do jornal Aí fui atrás Das placas E tudo Entendeu o processo E fui entendendo Que aquelas imagens Que estavam Era uma escolha Do editor Quer dizer Era uma coisa Que não era uma prioridade De pesquisa Mas se eu perguntei Não vai abrindo Você não vai entendendo melhor Claro Aí você imagina Você pode ficar lá Pirando a imagem Não, o autor Quis botar esse mapa É o que o Roland Barth Já botava depois Ele mesmo escreveu Um monte de coisa Sobre como interpretar A intenção do autor Dá para ele falar A morte do autor No chatia lá Essa autonomia semântica Do que Assim, o cara pode ter colocado Aquela imagem Para ter entrado Porque o editor exigiu Você está no autor Colocou assim É E a composição Da folha do jornal Sim E às vezes o texto Não dizia Botava uma imagem Não tem nada a ver O texto com a imagem Só para chamar atenção É E se você não reconstruir Essa história Você fica bem Devagando Sobre as imagens Eu já fiz bastante isso Não vou parar de fazer Porque eu acho que é importante também Mas Mas essa coexistência de perguntas E eu acho que isso é super importante Eu acho que é instigante Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Queria dar um aviso Semana que vem A gente não tem aula Vai ser no arquivo nacional O... Você pode falar? Sétimo simpósio Luso-brasileiro Cartografia e História Isso Está uma tentativa Estão embarreirando Como embarreiraram Naquela vez Não, mas Vai rolar Vai rolar Mas estão criando Como criando Essa nova geração Que entrou lá Para maiores informações No site do arquivo Não, não é no site do arquivo não É... Eu falei Simpósio Luso-brasileiro Que aparece no Google Tem lá Tem a faculdade lá em Vila É da UFMG Tem uma página do evento Mais pendurada na UFMG Isso, isso Ah, é, perfeito Então eu acho legal As pessoas aproveitarem Semana que vem Porque como várias pessoas Do curso Vão estar lá Né E vai ser uma oportunidade também Então tá, gente Então eu queria agradecer Mais uma vez Obrigado A atenção De perguntas Obrigado 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 Obrigado